Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pô, mas eu comecei com fala, rapaz, parece aqueles maluquinhos esquisitos de vlog, né? Vou começar de novo. Qual é, rapaziada, como é que vocês estão, tranquilaço? Começando aqui mais uma live de domingueira nossa. Deixa eu abrir aqui a nossa pauta. Nós agora temos pautas, temos pautas. Não tô achando é porra nenhuma. Cadê? Onde é que tu mandou a pauta, Torelli? Ah, tá aqui. Já tamo ao vivo? Cadê? Tamo ao vivo. Tamo ao vivo. Deixa eu ver quem é que tá na área aí. Já vai falando aí pra eu já saber quem é que tá na área, meu cumpade. Aí aproveita e já vai dando um like na parada aí também, conforme for chegando. Vai dando um leak. Deixa eu ver aqui. A pauta tá aqui. Qual é, Caio? Bom dia, meu cumpade. Qual é, Marque? Bom dia. Boa tarde, né? Qual é, Edson? Cara, o que aconteceu aqui, meu irmão? Marlo, Pinheirão. A galera tá entrando agora pesado. Renan. Qual é que é, meu cumpade? Em pé sem cair, deitado sem dormir. Edilson Lopes. Tá sempre aí também. Domingueira. Gabriel Santos. Demetrio. Boa tarde a todos vocês aí. Que Deus abençoe todo mundo. O Carlos Melo tá na área também. Peço que vocês já vão deixando o like aí. E vambora, né, meu cumpade? Vamos começar aqui, ó. Desse jeito. Cadê? Como é que a gente vai começar se eu não loguei nessa porra aqui ainda? Pera aí. Dá pra começar assim não, brigadeiro. Porra aí, me pode. Não. Deixa eu ver. Para. A Gisele. Gisele veio pelo canal do Vini. Valeu, Gi. Obrigado, querido. Já se inscreve aí, então. Já aproveita. Já se inscreve aí. Que o bicho pega. Aqui também. Aqui o David falando, ó. Brigadeiro, fui nos seus palpites e ganhei muito dinheiro nesse UFC 300. Obrigado. Ó, lembrando, galera. Eu dou sempre os palpites aqui. Vou dar os palpites do UFC semana que vem. Costumo acertar bastante. Acerto muito mais do que eu erro. Mas é por conta e risco de vocês aí, hein, cumpade? Não quero nem saber, não. Agora, já que você ganhou muito dinheiro com isso, depois você manda um vinho pro pai aqui, né, de agradecimento. Um vinhozinho, um caberniço. Só vi um, um Malbeczinho, um Pinu no ar, um Taná. Só não manda Merlou, que Merlou no curto e o Carmené me dá azia. Qualquer outro pode mandar. Salvar informações. Aí vai, porra. Deixa eu ver se cadê essa caceta aqui, Torelito, que tu mandou. Pera aí. Ah, link oficial. Opa! Tá aqui. Tá bom. Então tá. Ué, qual é, Júnior? Gepalho por você. Aqui jogo nas onze, meu cumpade. Aí, ó. O Nidus também aqui, ó. Forrei o bolso nos seus palpites também. Então, já tenho dois vinhos aí, hein. É ou não é? Vinícius Dias, melhor card da história. Gabriel falando que o Diego Lopes é um absurdo. O moleque é brabo mesmo. Edson Júnior. Brigadeiro, queria ver você numa luta da DCC Master com algum lutador da antiga do Jiu-Jitsu. Esse é maneiro. Pô, esse é maneiro pra caralho. Ia ser animal. Eu ia adorar. Alexandre perguntando o que eu achei da chatete do Alex do Bronx e a performance do Pó. Então, vamos falar sobre isso direitinho, Alexandre, na hora que for o UFC 300, tá? É... Galera, vamos lá. Então, vamos começar a pauta, né? Vamos falando das coisinhas todas aqui que temos pra falar. Primeira coisa interessante que a gente tem pra falar é sobre isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mané. Olha isso aqui, papai. Confirmado. Confirmado. Eu ia falar o Celino, né? A Celino Popofreitas. Qual é, Vitão? Bom dia aí. Mais de 110 de cabeça já na live. Tem como dar uma likeada aí pra nós? Peraí, peraí, peraí. Pode é? Tem como tu dar um like aí pra gente? Tu aí que tá assistindo aí? Na moral. Tem como tu dar um like? Por favor? Muito obrigado. Te agradeço. Vamos aqui, então. Voltando aqui, ó. A Celino Popofreitas. Botou ontem no Instagram dele. Que tá confirmada a luta dele com o Belfort, tá? Ó. Ele disse o seguinte aqui, ó. Eu aceitei seu desafio, Bel, fraco. E em setembro irei calar sua boca e te mostrar o que é boxe. Pode esperar. Te vejo no Fight Music Show. E aí tá aqui, ó. Popofreitas versus Vitor Belfort. Aquela arte aqui é antiga, né? Então, a princípio, setembro, de acordo com o Popó, no Fight Music Show 5, luta dele com o Belfort no boxe. Mas, rapaz, aí, aí, dá graça de assistir, hein? Aí dá pra dizer que eu vou parar pra assistir. Porque vai ser a segunda luta de verdade que o Popó vai fazer desde esse retorno dele, né? Ele pegou o Whindersson ali, que foi um caô. Caô brabo. Júnior dublê caô brabo e pegou o Pelé. Pelé é brabíssimo, só que, né, cara, além de não ter o nível do Popó no boxe, é um cara que já, né, já tá longe da sua melhor forma. E, porra, meu irmão, aí depois o Bamban, que foi aquela coisa ridícula. E depois ele fez uma luta aqui em Santa Catarina, que foi um caô também, uma brabeza de mentira, né? Então, agora vai ser, talvez, a primeira luta que pode ter um, de verdade, colocar em risco o Popó, desde que ele retornou. Eu acho, sinceramente, que nessa luta aí, o Popó ainda tem um leve favoritismo, tá? Ainda tem um leve favoritismo. Porque, apesar do Vitor ser mais forte, apesar do Vitor ser muito bom de boxe, tá? A luta dele contra o Jacaré, se meio que também é aquele negócio, né, cara? Quando você pega um cara que não tem muita técnica do boxe, a parada vira meio briga, né? Olha ali, Pi! Olha, Paulão! Mas, ele não mostrou aquele boxe que ele tinha antigamente. Ele tinha ali bons momentos técnicos, né? Mas não com a mesma precisão que ele tinha antigamente, com a mesma velocidade. E é óbvio, né, o motivo. E o Popó, cara, o Popó, quando ele quer bater, ele bate legal. Ele bate legal mesmo. Ele é o caralho com asa, é uma desgraça. E, agora, é uma luta de verdade. Uma luta de verdade. Se ele não se preparar direitinho, pode dar ruim, tá? O que vocês acham? Escrevam aí no chat aí, ó. 160 pessoas ao vivo aí. Obrigado, galera. Lembrando que todo domingo, meio-dia, estamos aqui. Mesmo que vocês não estejam, eu estarei esperando vocês. Então, lembre. Pô, bateu meio-dia de um domingo, o Brigadeiro tá lá me esperando mesmo. Aí já vai dar aquela dor no teu coração, tu vem aqui. Ah, mas eu tenho alguma coisa pra fazer. Deixa rolando a live aí. Deixa um segundo plano aí, rolando aí, pra fortalecer a gente, tá? E, pô, todo mundo que tá aí já dá um like aí pra gente aí, pra chegar a mais pessoas. E todo domingo eu guardo vocês aqui, ó. O Jonathan diz o seguinte, ó. Popó não aguenta o Vitor e todos sabem disso. O fato do Vitor trazer valores e virtudes em seu lifestyle, ele recebe muitas críticas. O Vitor faz lembrar você que é um grande exemplo de valores. Valeu, Jonathan. Obrigado, querido. Obrigadão. Obrigado. Ele diz ainda que o ego do Popó vai cair feio. O Júnior diz que o Popó ganha. O Gamer diz que o Vitor tem que ir no mesmo esquema do Mamã. Se acertar uma, já era. Difícil fazer acertar uma. E o Gabriel falando aqui do UFC 300, ó. Melhor card de MMA do mundo, Brigadeiro. Papo reto, abraços. O Alexandre fortalecendo o like, ó. Valeu, irmão. Você é brabo. 180 cabeças já ao vivo aí. Obrigado, galera. Vamos bater o recorde hoje, hein. O recorde acho que é 300. Lembrando que hoje à noite, às 21 horas, 21 horas, eu vou fazer uma live aqui no Instagram, ó, que tá aqui, ó, ó, rouba Brigadeiro MMA, junto com o Rafael Bach, que é o presidente do Number One Muay Thai, e a gente vai falar sobre a fusão do Aspera FC, que é o meu evento de MMA, com o evento de Muay Thai dele. A gente, depois de uma negociação muito longa, a gente resolveu fundir as duas organizações, transformando no Aspera N1. E a gente começa a fazer os eventos agora, a partir de junho, com premiação recorde no Brasil, tá? A gente vai pagar 100 mil reais pra alguns campeões de GP, 50 mil reais pra campeões de GP com menos lutadores, tá? 20 mil reais pra campeões de mini GP, isso em dinheiro fora participação de pay-per-view, tá? A gente vai ter regras diferentes também, tanto no Muay Thai, como no MMA, como no grappling. Por exemplo, no MMA a gente vai trabalhar com open score. O que que é o open score? Acabou o primeiro round, já aparece no telão o resultado dos árbitros laterais. Então, tanto o lutador que tá em ação naquele momento, como a sua equipe e o público, já sabem round a round como é que tá a pontuação. Aí não tem esse negócio igual teve ontem na luta do Charles, de um achar que ganhou, o outro achar que ganhou, já vai saber direitinho. Então é uma forma de dar mais transparência pra arbitragem, né? E tornar a luta mais dinâmica. Vai ser muito maneiro. Aspera N1, tá? Já pode seguir a gente no Instagram também, vai ser muito maneiro, tá? O Vitor falando que faz luta de braço, poderia ter no meu evento. É verdade, pode ser. Vamos pensar nisso, sim. Minha mãe namorou o Alexandre Brandão durante quase 10 anos. Eu chamava ele de pai, papi. Que brincadeira, né? E ele é 11 vezes um deca campeão brasileiro de braço de ferro, de luta de braço, braço esquerdo. Bom, vamos lá. Segundo assunto da pauta. Antes da gente ir pro... Pro UFC... Ah, tem aqui, ó. Tá. Igor Severino e André Mascote. Você lembra do Igor Severino? Quem que é? Ele teve no... Foi o Mordedor. Tadinho, cara. O Mordedor, o garoto que deu uma dentada no outro lá. Estiveram no Connect Cash. Ou o Heron falando aí, ó. Qual é, Vira? Logo, logo, querido. Eles estiveram no Connect Cash do meu querido amigo Alexandre. Inclusive, Alexandre, em maio estamos aí, hein? Em maio eu vou estar em São Paulo. Vou rodar ali diversos podcasts. Vou ao Rio de Janeiro também. Eu tenho compromisso lá e vou aproveitar e vou lá no Connect Cash do meu querido amigo Alexandre. Eu já estive lá uma vez e foi muito bacana o nosso papo. O Vini já vai entrar, tá, galera? A hora que a gente fala do UFC 300, o Vini já vai entrar. Ó, vamos dar uma olhada no que o Mordedor falou. O Mordedor, tadinho do Mordedor. Vamos ver aqui, ó. Me digam aí se vai estar com áudio aí, tá? Por favor. O primeiro grito eu achei que foi a grade. Depois que eu ouvi que era mordida. Eu só queria me morder e eu já não entendi mais nada. Eu falei, cara, será que isso é verdade? Até então, tipo assim, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, eu falei, ferrou. Nós dois vai ser desclassificados, vai ter resultado mal no ninguém. Tipo assim, querendo ou não, é ruim. Do mesmo jeito que eu queria a vitória, ele queria. Aí passou aquela coisa tudo, não sabia que acontecesse a dimensão toda. Desci do ringue lá, fui lá. Caralho, mané, aqui dá pra ver legal. Porra, galera, aqui dá... Eu não sei se eu não tinha visto esse ângulo direito, se eu não tinha prestado atenção. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Olha aqui embaixo nessa imagem aqui, ó. Olha a maxila do garoto. Ele busca aqui, ó. Parece que ele busca a primeira vez. Não consegue. Aí dá mais uma ainda. Tipo um pitbull mesmo, mordendo. Morderam um pneu. Coisa tudo, não sabia que acontecesse a dimensão toda. Uma, de novo, olha lá, olha lá. Com a equipe da UFC. O cara soltou no meu ouvido. Mano, isso vai bombar. E usa tudo isso a seu favor, né? Faz seu nome agora. Eu lembro que a luta estava muito, muito eletrizante. Até o momento de eu tomar a cotovelada. Depois da cotovelada, cara, eu realmente, eu não lembro mais de nada, entendeu? Liguei o automático, não lembro mais de nada. Não lembro do que aconteceu. E eu lembro que quando eu estava na cama do hotel, eu voltei assim, comecei a entender tudo. E eu peguei meu celular. E a primeira coisa que eu vi no meu celular foi uma foto minha. O Igor Severino foi demitido. Aí meu mestre subiu para o hotel e falou, ó, você foi demitido. Aí já chegou uma galera, a galera me ligando. Começou muito, muito comentário ruim. Aí logo eu, que eu comecei, né? A pegar na rede social. Aí logo eu travei o comentário. E aí a galera, como não conseguiu chegar até mim e isso, começaram a atacar a minha família, entendeu? Tipo, pegar na minha mão. Isso é raro. Isso é foda pra caralho. Isso é... Isso aí eu vou falar sobre isso também quando a gente for falar do... A gente vai falar, tá aqui na pauta, ó. Acabei de ver aqui o lance do Parrupinha. Em declaração dele ontem. Mas eu... Eu quero falar... O Richie, foi um brigadeiro desde o início do ano 2000 de segurança nas noitadas de Novo Leblon, fortalecendo a galera. É, meu irmão. Fortaleci bastante. Botei muita gente pra dentro, hein? Hã? Lá na São Tomé mesmo, eu botava fortalecer a galera direto. Botava geral pra dentro. Mas o... Isso aí, galera. Vamos lá. É... Antes da gente falar sobre essa reação da galera, falar sobre o caso em si do que o menino falou. Falou que ele tomou a cutuvelada e apagou. E não lembra de nada. Entrou no automático, né? E aí quando ele viu, ele acordou no... No hotel, né? Quando ele voltou a assistir, ele tava já no quarto do hotel e... E aí ele percebeu o que tinha acontecido. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Não é impossível de acontecer isso. Tá? Não é impossível. Eu mesmo, uma vez, eu tomei um porradão, fui dar uma... Um suplê no maluco. Ele caiu ensino... No treino, isso. Ensino na minha cabeça, eu não lembro de nada. Apaguei e falaram que eu ainda treinei mais... 40 minutos, eu não lembro. Não lembro como é que eu cheguei em casa. Eu comecei a voltar a mim. A consciência em casa. Então, pode acontecer? Pode. Agora, o lance da mordida ali, eu achei muito esquisito, cara. Porque, é... Geralmente, esse tipo de coisa acontece quando tu tá tomando uma ruim. Então, o teu cérebro dispara um sinal. Meu irmão, faz alguma coisa. Tá se fudendo, faz alguma coisa. Dá-lhe a dentada, um dedo no olho. Arranha, alguma coisa. Mas, ele tava ali, ele tava no controle da luta. O cara tava contra a grade, ele tava controlando. E ele deu-lhe a mordida. Como um esquisito pela situação. Né? Pela situação. Agora, isso que ele falou, irmão, isso é muita sacanagem. O mundo tá doente. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? E eu não faço aqui a... Porra. O papel do monge budista, não. Porque eu lá no Twitter, eu tô no Twitter só pra causar mesmo. Eu tô lá pra tocar terror. E eu sei que eu... As minhas postagens lá são ácidas e são pra incomodar as pessoas mesmo. Mas, o Autorelli já deu o papo aí. 250 pessoas na live. Dá um like aí, galera. Por favor, tá? Lembrando duas coisas. Que todo domingo nós estamos aqui. E lembrando que os melhores suplementos, melhor matéria-prima e melhores preços, estão na Growth. E sempre que você for comprar na Growth, use o cupom BRIGADEIRO. BRIGADEIRO o cupom. E aí você tem desconto. Vai ter cashback, vai ter não sei o que. E ainda fortalece o nosso canal aqui. Mas, voltando aqui ao que eu tava falando. Cara, o mundo tá doente, né, cara? Tá doente pra caralho. Você vê que... A gente vai falar sobre isso ali quando for falar sobre o Parrupinha. A cara de desabafo dele ontem. Tu vê o garoto falando, cara? O pessoal foi nas redes sociais dele. Ou seja, o moleque teve uma atitude merda, tá? Ok. Mas ele pagou por isso. Ó, o Brunão perguntando. Marcelão, você sente o Charles fisicamente mais fraco que alguns lutadores da sua categoria? O Islan Warman parece ser muito mais forte. Cara, eu acho que hoje nem tanto, tá? Nem tanto. É que a... O tipo de jogo do Charles é diferente. É diferente. Esses caras que são do jogo de wrestling, mas também trabalham muito greco-romana, né? A luta greco-romana. Eles têm uma pressão diferente. Eles têm uma força de core muito diferente de atleta de jiu-jitsu, de luta livre. Aqui a gente tá habituado a jogar ali pelo chão ali. A gente tende a ter uma flexibilidade maior, ter um flow maior. E esses caras, eles são muito sólidos. Então, é muito complicado mesmo. Ó, o Heron fortaleceu. Troquei o cupom Gol pelo cupom Brigadeiro na Growth. Já aumentou 200 pontos de testosterona. Ganhei 2 centímetros de braço. Tô pegando as costas de todo mundo no treino. Funciona mesmo? Valeu, Heron. Cupom Brigadeiro. Cupom Brigadeiro melhora a sua performance em tudo, tá? Mas, voltando aqui, galera, essa reflexão tem que ficar... A gente vive uma época da humanidade muito triste, cara. Muito triste mesmo, porque a galera sente prazer em estragar a vida dos outros. E quando a gente chega num ponto... Não sei por que eu tô com essa porra no ouvido. Quando a gente chega num ponto da sociedade, da humanidade, onde você sente prazer em destruir a vida de uma pessoa... Primeira coisa, primeiro de tudo, isso já mostra que a vida das pessoas, em geral, está uma merda. Porque se o prazer da sua vida é destruir a vida de uma outra pessoa, tua vida já não tá muito legal. Senão você estaria se dedicando aos prazeres da sua vida, às suas conquistas. Mas isso é uma coisa totalmente disseminada. Então você vê, esse rapaz, ele mordeu o outro. Atitude escrota, sim. Mas ele pagou por isso. Ele foi prontamente demitido. Então, né? Neguinho não satisfeito vai lá e esmerilha o moleque nas redes sociais. Moleque já tá ali fudido. Teve uma atitude de merda. Já pagou com isso. O sonho do moleque de ser atleta do UFC morre. Todo atleta de MMA sonha com isso. Moleque morre, o sonho do moleque. Ele já é demitido, vai pra casa. Já tá na merda. No quarto de hotel, na merda. Fudido. Aí ninguém vai lá e... Esmerilha o moleque nas redes sociais. Aí ele já fica... Pô, vai lá e trava os comentários. Vagabundo. Vai na família do cara. Porra, maluco. É muita sacanagem isso aí. É muita doideira. Obrigado, amor. Quer trocar? Não. Falando em growth, ó. Gekof. Sensacional. Vamos lá. Próximo assunto. Lucas Neto. Que isso? Lucas Neto vence campeonato de jiu-jitsu. Que isso, rapaz? Europeu? Que campeonato de jiu-jitsu é esse aqui? Que campeonato é esse? Vocês estão sabendo ou não? Olha a casa nova! Aí. 325 pessoas na live. Valeu, galera. Já batemos o nosso recorde, que era 300 e pouco. Peço que todo mundo dê um like aí. Dá um like aí. Tem como tu dar um like aí pra fortalecer? Por favor. E lembro que todo domingo nós estamos aqui abordando os principais acontecimentos das artes marciais e MMA. da semana que passou. Analisando o UFC do dia anterior e os eventos que aconteceram no final de semana. E fazendo os palpites do próximo evento. É o que nós faremos aqui. E hoje teremos a presença do Vini, do canal Diretaço. Tanto na análise do UFC 300, luta a luta, como nos palpites. Ele não vai ficar em cima do muro, não. Ele vai soltar os palpites também. O Alessandro perguntando se o Poatan se daria bem nos pesados. Shalom. Alessandro, eu acho que sim, tá? Tamanho pra isso ele tem. Qual é o Fabão? Fábio Von Liesingen. Tá aí, ó. Saru que é fora do title shot. Pois é, o title shot foi anunciado ontem. Dustin Poirier. A gente vai falar sobre isso. Tá aqui na pauta, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Vocês sabem que campeonato é esse, não? O Lucas Neto, irmão do Felipe Neto, lutando aqui, ó. De faixa azul, ó. Ele, cadê ele? Aqui, ó. Kimono preto. Lucas Neto Ferreira eliminatória. Lutou, ó. Vamos ver. Vamos ver o jiu-jitsu dele, se é bom. Ó, assustado. Porra, maluco. Meteu um... A baiana das antigas, né? Aquele tapa pra frente. Ô, Torelli, eu tô pensando aqui. Essa porra aqui vai dar strike no meu canal, hein, porra. É do Flow Grappling. Eu posso mostrar essa porra aqui, cara? Da última vez deu ruim. Me diz aí, é o Pan? Ó, o Guilherme falou que o Guilherme de Sola falou o quê? Da Sola falou que é o Pan, ó. Tô esperando o Torelli falar aí que da última vez que eu botei essa porra do Flow... Tô vendo aqui o Flow Grappling. Último mês que eu botei aqui, ó. Ah, deixa quieto então. Filha da puta. Mandou tirar. Porra, Torelli. Aí tu me fode. Então tá, então é isso aí. Vamos pular esse assunto da pauta. Torelli é maluco pra caralho. Aí o Pinheiro vai dar merda, hein? Ó, o Vieira falou. Ganhei 16 dólares com seu palpite. Tu acertou 10 das 13 lutas. É, valeu, Vieira. Tamo junto. Ah, o Rodrigo falou que ele venceu só essa luta, não foi o campeonato todo, não. Tá, de qualquer forma não dá pra ver essa porra, não. O Torelli tá doidão de linguiça, botou essa porra aqui que não pode ver. Ele já tinha colocado semana passada, só que a gente não sabia. Aí a gente rodou. Deu ruim. E aí eu falei, pô, não vamos botar de novo, não. E ele usando drogas de novo, Torelli tá usando drogas de novo, pessoal. Desculpa, ele foi e botou de novo, perdão. Vou botar ele numa clínica de recuperação em breve. Ó, próximo assunto é esse aqui, ó. Marcos da Mata, Parrupinha. Parrupinha, Parrupinha. Parrupinha tem umas histórias engraçadas pra contar dele. Só que eu não posso contar, não. Que dá merda. Eu tenho histórias do passado pra contar dele e do primo dele, principalmente. E do primo dele, então. E dele. E, inclusive, umas histórias mais recente também. Só que eu não posso contar, não. Que dá merda. É, olha aí, ó. Não sei se vocês viram. O que aconteceu foi o seguinte. Quando... Anunciaram ali a vitória do... Do Arma, né? Saruquia. Parrupinha foi lá e falou, Aê, a parada é o seguinte. É... Vocês vão ter que me engolir, mentira. Falou, me respeita, me respeita, hein. Fica aí chorando agora. Chora aí, me respeita. E aí, o resultado foi esse aqui, ó. Ó. Ó, ele botou aqui, ó. Me respeita, não sei o quê. Aí, o Daniel Miojo botou, Não tem como respeitar, irmão. Faltou a hombridade. Perdeu o respeito, não sei o quê. Mandou a torcida brasileira chorar. Você é palhaço, não sei o quê. Aí, né, meu irmão? Aquele negócio. Respeite o Charles. Aí começou. Blá, 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 blá. Aí, o pessoal descendo o cacete no parrupinho aqui. Ó, todo mundo descendo. Lógico, os Salam Aleikum lá, ó. Paquedini, o Salam Aleikum, o Magomed Karimov, todos eles dando o joinha e o brasileiro descendo o cacete. Então, ó lá, ó lá. Salam Aleikum, Foguinho e o joinha. E os brasileiros descendo o cacete. Então, pô, o parrupinho ali tá no meio da faixa de... O parrupinho conseguiu entrar na faixa de gás ali, meu compadre, entendeu? O parrupinho. Eu imagino o parrupinho ali, cara. Piquititico, o parrupinho. O parrupinho, ó. Olha aqui. Olha a foto aqui, ó. O parrupinho, ele tem a malandragem que ele aprendeu com o Van Damme. Ele dá sempre um passo à frente nas fotos. Pode reparar. O parrupinho, ele vai dar sempre um passo na frente nas fotos. Ele mete algodão embaixo do calcanhar pra ficar mais alto. E na hora da foto, ele pontinha de pé, tá? O parrupinho é engraçado pra caralho, Mané. Aí, eu imagino ele lá, 1,60m de perna de pau. 1,60m de perna de pau. Ele tem bem baixinho o parrupinho. Lá na faixa de gás. De um lado, os brasileiros jogando bomba nele. Do outro lado, os Salam Aleikum protegendo. Então, ele ficou mais ou menos assim. Ficou mais ou menos desse jeito aí. Tu entra aqui nos comentários dele. Tá muito engraçado, Mané. Ó. Respeito. Como você aproveita a imagem do seu atleta para pedir respeito. Acredito que você é quem deveria respeito. Não só o Charles. Todos os brasileiros estão me torcendo por você. Reveja essa atitude e peça desculpas. Aí, o... Atleta já com vitória. Você meteu uma dessa. Desnecessário. Gosto de você, mas deu mole. Foi desrespeitoso. Frustrado. O Alain Pernambuco chamando ele de frustrado. Só mostra o quão falso você é. Babaca. Mama gringo. Peidou na farofa. Totalmente. Pede respeito e não respeita. Nunca vi isso, cara. E piriri. Aí, o Torelli tá falando aqui que já estão até boicotando o Pantoja. Porque o Pantoja é aluno do parrupinho. Ó. E todo mundo aqui, ó. Quer respeito e respeitar. Fraco demais. Atitude de criança. Ninguém sabe quem você é. Baita treinador que manda... Bararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar essa história do cara que sai do nada, ó, mais de 500 pessoas ao vivo aí, ó, obrigado galera peço pra vocês que deem um like aí, por favor na live, e já aproveita e se inscreve aqui no canal, quem não tá inscrito tá, todo domingão a gente tá aqui fazendo análise dos eventos que passaram análise do UFC do dia anterior, falando sobre tudo que aconteceu no mundo das artes marciais, sem papa na língua, tem coisa que você só vai ouvir aqui, e fazendo os palpites, dando os palpites do evento que vai vir, tá, então já se inscreve aí, dá um like aí também tá rapaziada o Charles ele por ter essa história e por ter incorporado esse, é o sonho de muitos moleques da periferia, ali principalmente de São Paulo quando você fala de Charles você vê que tem essa torcida dessa galera da periferia e o caralho que vê no Charles aquele sujeito que saiu do nada e foi um, porra, se tornou quem ele é um grande campeão blá 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 então o Charles ele passa a ser o sonho dessa galera certo? é o modelo dessa galera qualquer coisa que você fale contra o Charles essa galera vem e ó repita quem é que não lembra um tempo atrás quem se fudeu com essa foi o Verdun o Verdun foi pra lá que ia torcer pro Benio Dariush contra o Charles e a galera foi lá no Verdun e descascou o Verdun porque ele tinha falado isso e o que era natural porque o Benio Dariush era companheiro de de treino dele então é lógico que tu vai torcer pro seu companheiro de treino então o pessoal segundo o Parrupinha eu vi ele dizendo o que aconteceu foi o seguinte nas semanas antes da luta meses antes o pessoal foi lá em cima do do Parrupinha começou a metralhar ele metralhar o Saru que é um meu irmão tu vai morrer vai não sei o que Parrupinha traíra treinando o cara pra lutar o Charles coisa pra caralho e porra galera essa porra é profissional é MMA profissional e outra mais do que profissional tem uma coisa que você pode argumentar por dois lados o primeiro que é profissional ou seja eu sou treinador você vai me pagar eu vou treinar você e foda-se quem você vai enfrentar tá e tem uma o outro lado que é o seguinte é o lado de equipe o Saru quem é da equipe do Parrupinha quando você tá todo dia junto com o cara não interessa a nacionalidade dele você cria uma um link com esse cara que faz com que você o defenda frente a qualquer outro cara que você não conhece isso está acima de nacionalidade tá são esses ah isso aqui exatamente o Bernardo falou entre o Wendel Negão e o tio é óbvio que você vai torcer pro inglês então eu treinei o tio o tio era meu aluno eu treinei ele pra lutar com o Wendel Negão que é meu amigão e a gente teve uma só que aquele negócio cara naquela época ainda não tinha esse negócio todo de não tinha esse negócio todo de ódio nas redes sociais entendeu foi uma coisa muito mais respeitosa então eu acho que o Parrupinha ele extravasou justamente esses ataques que ele vem recebendo recebendo há muito tempo da galera que a galera não entende a galera leva muito pra paixão e meteu essa ontem talvez num momento inapropriado mas meu irmão aquele negócio aos campeões tudo aos perdedores nada quem ganha tem o tem o palco ali e o direito vai falar o que? vai falar o que? ah ganhou ganhou com mérito ganhou com mérito entendeu? então assim eu entendo totalmente o Parrupinha não acha que ele foi desrespeitoso com o público em geral não foi desrespeitoso com o Charles eu entendi aquilo ali realmente como uma resposta aos ataques que ele vinha sofrendo a gente sabe que é isso aí qualquer brasileiro que for treinar qualquer pessoa pra lutar contra o Charles vai ouvir esse tipo de coisa porque a galera é muito apaixonada muito né tem muito disso é mas é aquele negócio se ele tivesse perdido a galera tava lá xingando ele ah se fudeu e o caralho agora a galera tá chamando ele de ah traidor não sei o que mas ele ganhou parabéns pro Parrupinha aí parabéns pro Arma eu falei é eu inclusive a galera me xingou pra caralho porque eu falei que eu achava que o Saru ia ganhar essa luta eu vejo isso eu tiro isso aqui pelos meus vídeos aqui eu dei os palpites eu fiz um vídeo lá atrás quando anunciou a luta eu fiz um vídeo específico sobre essa luta falei que o eu achava que o o Armanha venceu o Charles porra neguinho me xingou pra caralho aí nos palpites que eu fiz semana passada pro evento de hoje eu falei nessa luta aqui Charles e Arman eu acho que o Armanha vai ganhar porque eu acho ele mais sólido que o Charles eu acho que ele tem um um antijogo perfeito pro jogo do Charles acho ele mais contundente por cima e a velocidade dele eu acho que vai fazer diferença nessa luta e aí o pessoal vai porra filha da puta não sei o que não sabe nada né a galera vai toda análise que você fizer com emoção tu vai tu vai incorrer em erro né então é o moleque a galera é muito emocionada o Natan falou aqui exatamente a galera é muito emocionada faz parte né cara faz parte o futebol é muito assim né mas o moleque aqui ó o moleque é bravíssimo eu conheço esse moleque esse moleque ganhou de um aluno meu muito tempo atrás foi quando eu conheci esse moleque esse moleque é pequenininho cara esse moleque é pequenininho ele parece um 66 tá tu olha ele assim não dá nada por ele cheguei lá na Rússia com meu aluno Márcio Breno Ceará quando eu cheguei lá meu compadre eu falei olhei pra ele o moleque era desconhecidão eu falei ih meu irmão Ceará grandão eu falei o Ceará vamos dar um cacete nesse moleque que porra não tinha vídeo dele não tinha porra nenhuma eu falei só esse caralho aí rapaz quando começou a luta meu irmão a velocidade desse moleque era o S70 dentro da plataforma é um evento em homenagem ao Putin dentro da plataforma e você só entra tu fica fora da plataforma todo mundo lá dentro só fica o Putin e os seus convidados e a guarda real dele lá a guarda real a guarda do Putin lá você só entra aí rola a luta saem os lutadores saem os corners aí os caras dão uma revisão ali de segurança ver se não deixaram bomba não deixaram porra nenhuma aí entram os outros dois lutadores com os corners e o lutador entra por um lado e os corners eles tem que entrar tem que passar por dentro da cozinha da parada é muito doido a gente passa por dentro da cozinha dá uma volta do caralho pra chegar no córnea então o lutador entra antes o Ceará entrou eu falei cara cuidado só que eu acho que esse moleque vai voar nas tuas pernas não, não demorou mestre cara eu entrei na cozinha e tô vendo os caras anunciando não sei o que Marcio Breno Armando Saru na hora que meu irmão que eu virei assim e vi o ringue na hora que eu virei e vi o ringue começou eu gritei cuidado com a antes de eu acabar de falar a palavra queda o moleque fez assim entrou caralho muito rápido derrubou o Ceará eu falei repõe a guarda antes de eu acabar de falar a guarda o moleque já pulou pra cá pulou pra cá acabou falei caralho falei não deu tempo de falar nada o moleque é muito rápido esse filho da puta ó o Vidal falou o seguinte aqui ó Brigadeiro o Carlão falou o erro do Charles foi ter aceitado muito o jogo do Armando que era ele ter confiança no jiu-jitsu ele aceita isso ele ganhou o primeiro round mas vacilou no segundo eu concordo vamos falar sobre isso agora agora quando o Vini entrar falta mais um assunto só aqui e a gente vai falar sobre isso tá vou dar minhas impressões sobre isso mas antes tivemos duas lutas anunciadas ontem na coletiva de imprensa pós-evento dois lutões hein e pro UFC 302 tá olha o corte aqui ó Pinheirão o UFC 302 ganhou duas super lutas que foram anunciadas ontem por Dana White na coletiva de imprensa pós-evento sei que eu tô com essa porra na coletiva de imprensa pós-evento vocês sabem quais foram as lutas ou não? escreve aí se vocês sabem quais foram as lutas mete bronca aí cadê? quem é o brabo que vai acertar? o UFC 302 vai acontecer em Nova York Newark Nova York dia 1º de junho não é não Henrique o Henrique falou Poatan e Ankalaev em agosto não é o Poatan ó aqui ó Rodrigão acertou a primeira e o Kianzang acertou a segunda luta do seu amor contra o Strickland não é meu amor não pô não tem nada contra borracha não nem a favor pelo contrário sempre falou comigo sempre foi muito respeitoso é isso aqui ó a primeira luta é o Komen Event que é esse aqui ó que ele inclusive já colocou aqui na na rede social dele ó Strickland turn it down a fight in June mas isso aqui o borrachinha falou que ele tinha ó 5 dias atrás esse post pra não deixar ninguém na dúvida ou sem entender o UFC me ligou me ofereceu uma luta contra o Strickland no dia 1º de junho eu concordei e disse sim pra essa luta porém o UFC disse que ele recusou mais tarde o próprio Strickland disse que quer mais dinheiro pra isso o trecho foi trago à tona por mim em um podcast em inglês chamado espero ter ficado claro aí o Strickland respondeu eu não disse não eu perguntei quanto e aí ontem o Donald White confirmou essa luta disse que vai rolar mesmo essa luta no UFC 302 tá confirmada o Strickland tinha dito que rolou um acerto maior um 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 Strickland e o Borrachinha confirmados e aí eu já vou dizer o que eu acho dessa luta e aí Bia como é que está o Vini está entrando já tá já aproveita e se inscreve aí Bia pra ficar por dentro eu acho que o Strickland ganha do Borrachinha tá eu acho que ele faz um jogo de abafa suficiente pra conseguir mesclar ali a trocação com o wrestling dele e vencer essa luta e a outra luta que foi comentada anunciada foi essa aqui olha ali luta principal Islam Makachev contra Poirier lutão hein lutão e ó Strickland versus Costa e Makachev contra Poirier e isso aí a gente vai vendo o Charles ficando cada vez mais distante da da luta com o da revanche né da revanche com o Makachev deixa eu mandar o link aqui pro Vini entrar mandar pra você Heitor Eleitor link enviado o que vocês acham dessa luta luta fácil pro Islam o pessoal tá falando que vai ser luta fácil pro Islam eu também acho quer dizer não acho que vai ser fácil mas eu acho que é uma luta por exemplo entre o Saruken e o Poirier é muito melhor a luta pro o Poirier é uma luta bem melhor pro Makachev do que o Saruken né bem mais tranquilo né então é e o Charles vai ficando cada vez mais longe da da tão sonhada revanche com o Makachev né porque agora olha quem a gente tem a gente tem na fila na frente do Charles pra pegar eu tenho o Saruken a gente vai ter o eu vou deixar pra comentar isso com o Vini que o Vini já tá aqui pode adicionar ele fala Vini fala Marcelo tudo bem? como é que tá meu querido tudo bem contigo? tô bem tô ótimo tá me escutando bem aí? tô tô escutando bem tá me ouvindo bem? tá baixo? não tô ouvindo direitinho pessoal dá um dá um retorno em relação ao áudio do Vini aí como é que tá? prazer ter você aqui meu querido valeu muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar do que eu gosto né o que que tu achou faz o primeiro pra galera que não te conhece ainda faz uma breve introdução aí Vini do teu canal sei que tu é tu mora em São Paulo mas o teu envolvimento com as lutas aí é só pra rapidinho pra galera saber quem que é o Vini do Diretaço tá eu comecei o canal no final de 2016 né eu trabalhava com TI não tinha nada a ver mas eu sempre assisti luta desde criancinha alugava VHS lá e tal e sempre quis ter um canal no YouTube e não tinha muito o que fazer não sabia do que falar eu sempre fui muito tímido também e aí no UFC eu vi uma galera lá youtuber né grande e aí eu pensei nisso né falei pô vou fazer um canal de MMA e aí eu comecei no final de 2016 falo das notícias do dia a dia trago os palpites né esses vídeos de resultado né analisando então eu falo tudo que engloba o MMA então basicamente é um canal focado em MMA mas eu gosto muito de boxe também então às vezes tem luta de boxe que chama atenção também acabo falando lá então é um canal focado nisso né não tinha muitos inclusive na época e hoje em dia a galera começou a fazer bastante então eu continuo fazendo isso inclusive hoje sou dedicado a isso né saí depois de sete anos de empresa lá e tô só vivendo do canal pô que legal irmão bacana pra caramba e já que você falou no boxe então antes da gente entrar no no UFC 300 aqui de ontem e já sabendo também que tu vai entrar na furada tu vai ter que dar teus palpites do UFC semana que vem também né compadre mas antes da gente falar sobre isso essa luta que foi anunciada do Popó com o Vitor Belfort o Popó disse a tudo certo pro Fight Music Show 5 eu queria ouvir de você o que você acha eu falei um pouquinho aqui da minha minha opinião mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso então eu acho que realmente é o primeiro desafio pro Popó né e não por questão técnica óbvio né o Popó não tem como comparar a qualidade técnica no boxe com o Vitor mas eu acho que o problema é a idade do Popó em relação ao Vitor que tudo bem ter uma idade parecida mas eu não acho que o Vitor tá na mesma condição física que ele tava no UFC né eu acho que ele faz reposição hormonal e a gente sabe que o Vitor quando usava reposição hormonal no UFC era um atleta totalmente diferente do Vitor que não usava todo mundo brinca né o Belfort do Moicano e tal que usava aquele estilo de cabelo ele era um lutador completamente diferente do que ele ficou no final da carreira no UFC né então eu acho que a vantagem de peso realmente que ele deve ter ali na hora da luta força técnica que ele não é bobo absorção de golpe porque ele é um atleta totalmente diferente dos últimos caras ali que o Popó enfrentou então eu acho que leva um risco grande pro Popó né eu acho que o Popó seria um leve favorito não tem muito como falar o contrário porque é uma luta de boxe mas eu não me surpreenderia o Belfort conseguir até ter vantagem na luta e acabar ganhando mais compensando por tamanho e força do que por técnica em cima ainda mais naquele estilo agressivo dele que ele fez com o Holyfield sabe ir pra briga né porque quando você vai pra briga você tira a diferença técnica né então isso eu faço a mesma leitura que você eu acho que o Popó tem um leve favoritismo também eu acho que a gente a gente enquanto amante da luta de fato né a gente a gente ganha com essa luta a gente quer ver o Popó fazendo a luta de verdade né eu acho que chegou o Popó chegou no limite o Vini não sei se tu vai concordar comigo mas ele chegou no limite que assim agora começa a ficar muito feio pra ele se ele seguir só batendo nesse tipo de gente que ele tá batendo no começo tá ok pra desmistificar trazer novos atletas novos fãs pra luta ver o Popó em ação o pessoal a molecada mais nova não sabia quem foi o Popó tudo que ele conquistou mas chegou num ponto que ficou claro que ele ainda traz muito consigo ou seja é uma disparidade técnica enorme entre ele e um cara que não tem uma vivência no box e começa a ficar muito feio ele batendo nos caras que ele tá batendo então é legal a gente ver sim a única luta de verdade que ele teve foi contra o Pelé que é brabíssimo só que o Pelé tá longe tanto na questão técnica de box em si tá longe do Popó e não tá no melhor da sua forma também né entrou ali pra ganhar um dinheiro entrou na brabeza agora o Vitor é um desafio de verdade concordo com você plenamente ainda mais com as bombas em dia né mas eu também acho que tecnicamente o Popó tá um degrau acima o Vitor é aquele cara que tinha um box muito bom pro nível do MMA né o Popó ele tem um box muito bom pro nível do box profissional é uma a galera talvez não entenda mas o encaixe do opo tu vê que o Popó cara a hora que ele quer botar a mão na cintura do cara ele bota do ídolo a hora que ele quer encaixar a hora que ele quer socar o ombro do cara pra luta durar mais ele soca o ombro do cara é um nível de precisão muito diferente do MMA né sim a adaptação né acho que de qualquer coisa pro MMA é muito diferente né as vezes a gente fala no MMA no UFC ah esse cara é bom de box né e as vezes acontece de um cara ou outro eu falo não porque o box dele não é bom então é que o box pra MMA dele é bom é diferente do box em si né então o box do Belfort pro MMA é um box bom né ele consegue adaptar bem só que não é um box profissional não é a mesma coisa que lutar com o Popó é totalmente diferente o ritmo é diferente a luva muda muito as vezes o pessoal que nunca treinou nunca fez sparring não deve ter ideia mas muda muito o tamanho da luva até pra absorver acaba sendo melhor a luva do box né mas o problema é o ritmo o ritmo é totalmente diferente então eu acho que o Belfort pode levar a dificuldade ali mas por questão física né técnica não tem como vai ser difícil o Popó pegar alguém que vai dar uma dificuldade de técnica pra ele eu acho que seria pegar o Floyd por exemplo a mesma idade o Popó falou que na época ele queria lutar o Floyd não queria se os dois fizessem essa luta tudo bem que o Popó tá muito mais pesado aí eu falaria cara aqui eu acho embaçado porque o Floyd treina mais tá no shape tecnicamente é defensivamente inclusive pra mim é quase que perfeito aí era outros 500 entendeu mas eu concordo com o que você falou o Popó tinha que pegar alguém difícil porque a galera começa a ficar de saco cheio você vai ficar batendo só em cara que entendeu no bambã agora é uma luta que tem potencial de furar a bolha Brasil né porque assim a gente vê muito barulho Popó e Bambam Popó e não sei o que na mídia aqui só que ali passou a fronteira ali da Guiana ninguém sabe quem que é Bambam quem que é né meu irmão agora Popó e Vitor Belfort é uma luta que eu vejo gringo comprando pay per view pra assistir e que o campeão dessa luta a gente sabe que hoje o novo berço né a nova meca das artes marciais em matéria de dinheiro é a Arábia Saudita são os países árabes de forma geral e eles estão promovendo muitos eventos de boxe lá né então é uma é uma luta que pode credenciar realmente o Popó pra fazer uma luta com um Floyd da vida lá e ganhar petrodólares né é exatamente né o ganho é outro patamar né então eu acho que pro Popó é legal ele ter feito essas lutas que ele fez as primeiras aqui ganha uma grana pra ele que não tava fazendo nada disso é ótimo mas eu acho e concordo que dá pra escalar entendeu eu acho que o Belfort traz essa dimensão porque vão falar caraca o cara um boxeador aposentado tá batendo no Belfort que é desse tamanho o Belfort que era um nocauteador e tal então chama atenção e aí se o Popó realmente tiver condição um dia de lutar com o Floyd que inclusive fez luta lá na Arábia Saudita mesmo não precisando de dinheiro faz uns anos eu acho que pro Popó é perfeito então eu acho que esse é o caminho pra ele não tem nada a perder ele já provou já fez o que ele tinha que fazer se ele lutar com o Floyd da vida e perder por exemplo o que muda pra ele muda porra nenhuma nada 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 projeta o nome dele mundialmente né cara inclusive né exatamente e vamos lá foram anunciados antes da gente entrar no UFC 300 ontem o Dan White anunciou duas lutas pro UFC 301 Nova York New York em Nova York primeira luta com o Meio Event Borrachinha e Strickland o que que tu acha dessa luta meu irmão é então ontem não né na madrugada fazendo live do UFC 300 e já vieram me perguntar né ah e aí e tal não sei o que por conta de atritos com o Borrachinha toda vez que eu tive no passado né quando falam de Borrachinha tem luta com o Borrachinha já vim me perguntar e eu falei é porque quando ele lutou com o Romero eu falei que ele tinha perdido na minha visão e aí ele ficou bravo na época e respondeu e me xingou e aí eu respondi e xinguei também aí foi uma zona na época mas depois deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso aqui se tu não concordar tu fala não brigadinho não concordo não e foda-se não tem problema com isso não mas você não acha que a mídia brasileira acaba acostumando mal os atletas ou seja o que eu vejo a minha crítica à mídia e eu não sou jornalista não sei se tu é de formação jornalista não né mas o que eu vejo assim é que veículos de comunicação que cobrem as artes marciais aqui no Brasil e artes marciais e MMA que é bom fazer essa distinção que o pessoal fica esperando aqueles princípios nobres das artes marciais na MMA e não tem MMA é briga dentro de uma grade acabou não tem lealdade honra respeito é um ou outro só que tem essa porra aí mas a mídia ela se coloca num papel de fã ou seja você não vê leva pro futebol no futebol tu vê lá o jornalista falando o seguinte ah o cara hoje jogou mal pra caceta o goleiro frangou o meio de campo hoje porra não tá no dia dele o cara tá errando um monte de passe tem que ser substituído a mídia brasileira ela ela paga ovo dos atletas cara primeiro que ela vai entrevistar qualquer desses caras o gran mestre fodástico você hoje eu vou falar aqui com o porra o mega ultra campeão bababá chega babá entendeu então os caras eles não se colocam no papel de críticos eles não são críticos daquilo que eles estão e quando eu falo de crítico não é só fazer crítica não é de você fazer uma análise desapaixonada igual eu fiz aqui o programa do Charles eu falei eu acho que o Charles é um grande campeão mas eu acho que o Saru quem vai vencer essa luta por isso isso e isso sim cara tu não vê que os caras fazendo isso pra eles é sempre os brasileiros são sempre foda pra caralho e vão bater em todo mundo então eles acabam acostumando os atletas a terem o ovo babado e aí quando vai alguém e dá uma opinião contrária os caras levam pro pessoal achando que é uma puta de uma ofensa como assim como assim um rapaz ousou dizer que eu não sou o melhor do planeta e não vou bater no o que que tu acha disso aí eu tô viajando ou tu concorda? não eu concordo 200% nem 100% e eu falo bastante disso porque o que acontece eu criei o meu canal justamente porque eu sou fã eu gosto da minha opinião eu não gosto a minha ideia era o seguinte eu falei eu não gosto de só ter o combate na época falando do esporte e aqueles caras falando ali nada contra ninguém especificamente mas eu falei eu queria uma entre aspas mídia alternativa alguém que tivesse a opinião como eu tenho e que eu pudesse dar opinião então se você quer ouvir a opinião formal do cara lá que é penta campeão do cacete a quatro você vai lá agora você quer ouvir a opinião de um cara que treina e gosta do esporte e é isso uma opinião de um fã você ouve a minha opinião e eu sempre sofri muito com isso por quê? porque a mídia justamente por babar o ovo que é exatamente essa palavra faz com que as pessoas os fãs em si fiquem mal acostumados assim como os próprios lutadores então quando eu dou a minha opinião como dei por exemplo o Mahashev Charles cara o Mahashev é favorito tomei um esculacho o Arman pra mim é favorito tomei outro esculacho então a galera fica ali com preconceito até com a sua opinião a partir do momento que você abriu a boca pra falar contra um brasileiro fudeu entendeu? então eu não gosto disso tanto que eu mudei até a capa do meu canal eu botei MMA sem puxa saquismo eu coloquei sensacional é porque é muito chato e eu comecei com esse problema com borrachinha quando eu falava cara não acho que borrachinha ganha aqui cara não acho que é favorito você não pode falar entendeu? então isso realmente incomoda e às vezes até é curioso porque você vai assistir uma luta na transmissão brasileira o brasileiro toma um pau e o comentário dos caras é sobre quão guerreiro o cara foi por aguentar não porque o outro foi bem você entendeu? então tipo cara é um absurdo isso e molda muito a opinião por exemplo outro exemplo teve Streetland e Drico Duplessis recentemente como eu tava fazendo live eu assisti na transmissão gringa porque tem menos delay e aí eu não via a transmissão brasileira terminou o evento fui gravar meu vídeo e dei minha opinião falei pô pra mim o Duplessis realmente venceu a luta por isso isso e isso só que na hora que eu postei o vídeo eu tomei um hate gigante aí eu falei caralho o que que tá acontecendo? eu falei deixa eu ver a transmissão brasileira porque geralmente a galera vai pelo que os caras falam não pela própria opinião pelo próprio julgamento e aí na transmissão brasileira os caras só falavam do Streetland não porque ele ganhou porque isso porque papapá porque esse round não sei o que aí eu falei tá explicado a opinião da galera foi porque alguém disse não foi porque a galera interpretou entendeu? e aí eu peguei e fui assistir outras opiniões falei eu posso estar errado óbvio e aí eu fui ver o Dmitrius Johnson que faz análise o Henry Cerrudo os caras que são bons analisando luta e são profissionais né e os caras tudo concordando com a minha opinião falei então eu não tô louco falei porra porque se vai porque muito cara gosta de me descredibilizar falando você nunca competiu isso aqui tal 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 aí eu peguei o Dmitrius Johnson e falei cara sei lá esse cara já competiu aí tem umas defesas de cinturão no UFC e ele deu a sua opinião aí você julga se vale a carteirada ou não né então eu eu acho que isso atrapalha e eu fico um pouco triste entre aspas vai decepcionado porque se criou muitos canais de MMA eu acho isso do caralho só que a maioria segue o exemplo da mídia por quê? porque dá like você falar bem de brasileiro entendeu? e não só isso uma coisa que eu percebi lá atrás Bovini e isso que você falou faz todo sentido e é a mesma visão que eu tenho o gringo o gringo ele é crítico ele é crítico o jornalismo o jornalismo gringo ele não tem negócio de baba-ovo de se o cara lutou mal ele fala que foi uma merda a luta do cara mesmo que ele não sabe e fala na cara ele recebe aquele MMA hour lá eu recebo o cara e fala cara pô achei que tu lutou mal pra caralho não tu lutou bem e eu fiquei eu fiquei de 2007 a 2011 fiquei 4 anos morando na na Inglaterra e fiz um trabalho relevante lá dentro do MMA e tudo e logicamente como a minha equipe se tornou a principal da Inglaterra lá eu era alvo de crítica positiva e negativa então eu habituei com isso quando eu voltei pro Brasil em 2011 e tava aquele boom do canal combate não sei o que eu tomei um susto do caralho eu falei meu irmão aqui é diferente a parada aqui tu pode lutar mal pra caralho que os caras vão babar ter ovo tu pode fazer um puta de um trabalho merda que tu vai ser o gran mestre o melhor treinador do planeta e aí eu percebi que não só porque agrada a audiência porque naquela época eles estavam formando a audiência mas era pelo seguinte porque se tu falasse mal de A ou B tu não conseguia entrevista com o cara sim então a forma de tu conseguir fazer uma entrevista com o cara no teu canal de não sei o que é babando o ovo dele você entendeu aí o cara vem fazer uma entrevistinha pra você o cara te manda ali quando ele tá com luta ele te manda as mensagens no whatsapp o cara então o pessoal por depender única e exclusivamente disso entra nessa de baba ovo só que isso é um desserviço fodido porque se a gente quer que o que o esporte cresça dentro do 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 país primeira coisa que é necessário é que os fãs que ainda não são fãs do esporte os potenciais fãs eles entendam o esporte primeira coisa que você tem que fazer pra popularizar alguma coisa é tornar aquilo ali de fácil entendimento e se a visão que a galera tem é totalmente distorcida dentro de uma de uma cultura de baba ovo dos caras então qualquer merda de atuação é bom pra caralho qualquer treinador lixo é o melhor treinador do planeta o gran mestre o fodão não sei o que cara isso gera uma distorção muito grande e fica e você acaba matando o crescimento do esporte então eu acho que eu te parabenizo pela tua postura aí meu irmão siga assim siga assim eu acho que é ruim pros próprios atletas porque é aquela coisa se seu filho faz alguma coisa errada e você passar a mão na cabeça dele você vai criar um filho mimado um filho que só vai fazer merda agora se você chegar ali e falar pô, você tá fazendo merda não é isso que você tem que fazer e tal, tal, tal e der um esculacho ele vai aprender vai ser educado então é a mesma coisa se você pegar e falar que todo lutador independente da performance o cara tá certo às vezes o cara faz coisa errada e aí é bizarro porque às vezes em uma luta acontece uma coisa a outra acontece a mesma coisa só que é o gringo aí você pega e inverte a opinião aí fica ridículo entendeu então eu acho que seria positivo pros lutadores e pros fãs se realmente fosse transparente só que o problema é o que você falou depois que o lutador já acostumou com a babação de ovo ele não quer ouvir nada ao contrário não quer ouvir nada ao contrário uma coisa que eu decidi pro meu canal foi eu fazia alguns vídeos de entrevista entrevista sim bate-papo né que eu não sou jornalista minha irmã é jornalista eu não sou jornalista mas eu fazia uns bate-papos e tal só que eu parei porque eu não queria que isso interferisse na minha opinião entendeu porque eu converso com o cara e aí depois eu vou falar pô, eu não acho que esse cara ganha aí fodeu entendeu então por exemplo eu converso muito com a Amanda Ribas com o pai dela gosto muito do Marcelão e tal não sei o que já fiz vários vídeos trocando ideia com ela só que eu sempre fui claro pra ele eu falei Marcelão não me entenda mal se eu criticar a Amanda por uma performance ou se eu for um palpite contra então ele sempre entendeu bem quando ela perdeu luta que ele falou ah eu não acho que ela perdeu o que você acha cara pra mim ela perdeu eu sempre falo na cara eu não tenho esse problema então ele respeita e a gente se entende entendeu ele é um cara bacana pra caramba cara é só que muita gente fala assim ah por que você não grava com o Poitam porque pô eu tenho como falar eu consigo falar com ele e tal mas eu não quero ah mas isso é excelente pro seu canal mas eu não quero porque eu não vou falar que o Poitam é favorito quanto a Calaeve eu não vou falar não interessa a torcida eu não vou falar porque ele não é entendeu só que quando eu falo isso a galera fica puto entendeu mas eu não tô nem aí tipo faz parte eu prefiro falar o que tem que falar entendeu por isso que quando eu falei de você com o Caio eu falei ah eu gosto do Brigadeiro porque ele fala o que tem que falar porque é o jeito que eu penso entendeu cara porque eu assim o meu intuito nessa parada é ajudar esse esporte a crescer eu vivo disso aí não de internet mas eu vivo do esporte eu ganho dinheiro com atleta eu quero que esse esporte cresça se eu tivesse a representatividade que eu tenho hoje dentro do MMA como empresário como treinador se eu tivesse por exemplo no boxe maluco eu tava de jatinho tava entendeu 3, 4 iate eu tava ganhando dinheiro pra caralho eu quero que esse negócio cresça pra caramba só que ele não vai crescer e a maior prova de que essa nossa cultura que tem que ser alterada no Brasil é você olhar o cenário do MMA nacional é terra arrasada terra arrasada irmão não tem o que que a gente tem hoje de MMA nacional acabou e aí você olha os lugares onde o negócio tá sendo bem trabalhado Estados Unidos renasceu o MMA lá as organizações locais lá voltaram a ficar forte a Europa tá voltando a ficar forte né a Rússia caralho meu irmão os caras a máquina produtora de talento e a gente aqui é terra arrasada entendeu então porra a gente tem que repensar isso aí mas vai ser difícil vai ser a gente vai ter que tomar muita porrada ainda Vini pra seguir nessa aí mas a gente deu um rolezão que eu achei que foi legal a gente falar disso da mídia eu acho que é necessário a gente explanar isso aí mesmo mostrar que a maioria é tudo manda de baba ovo e borrachinha Strickland vai lá eu acho que o Strickland é leve em favorito não acho que é muita coisa mas o estilo casa bem pro Strickland porque ele tem um box muito bom se defende muito bem a melhor defesa que tem na trocação estatisticamente falando nem minha opinião é a do Strickland principalmente por conta daquele ombro e o borrachinha gosta de trocar box por mais que ele tenha chutes bons não é algo que ele faz muito ainda mais quando começa a se desgastar ali então eu acho que andar pra frente e tirar o espaço que é o que o Strickland faz é o que atrapalha o borrachinha porque ele precisa de espaço pra soltar aquele volume ele gosta de botar o cara na grade e o Strickland não fica andando pra trás o Strickland não vai ficar na grade pra ele bater entendeu e o gás do Strickland é melhor que o do borrachinha aliás é um dos melhores da categoria então eu acho que o jogo não casa pro borrachinha não acho que o borrachinha tem punch eu sempre falei que ele não tem one punch nocaute quando eu falei isso também ficaram putos comigo só eu falei caralho é um fato não é uma opinião ele não nocautei com soco só ele não nocautei com volume né com muito volume e o Strickland tem muita absorção então sei lá eu enxergo mais o Strickland ganhando ali numa decisão machucando muito com jab e tal não sei o que no box e não vejo muito o que o borrachinha pode fazer porque o borrachinha tem um bom jiu-jitsu na teoria né porque a gente nunca vê muito ali na prática mas ele não usa não usa queda o Strickland defende bem queda também então eu não vejo muito caminho pro borrachinha vencer entendeu então eu acho que o Strickland é o favorito eu acho que pelo momento inclusive eu acho que o Strickland é mais favorito ainda porque assim se fosse um momento onde vamos lá esses dois caras tão lá décimo segundo décimo quinto do ranking ou não é tão ranqueado pode ser que o Strickland viesse pra fazer uma luta pelo show viesse pra trocar porrada e fazer loucura aí melhora a chance do borrachinha mas eu acho que como ele tá querendo tá muito mordido e tá querendo voltar a disputa de cinta porque vamos vamos ser sinceros o UFC se fosse qualquer outro cara já tinha dado revanche imediata pra ele né ah sim entendeu o UFC é campeão de trilogia adora fazer só o belator que faz mais trilogia que o UFC o UFC gosta de revanche imediata se fosse outro cara ele tinha tido pela forma que foi a luta ele teria tido a revanche imediata dele neguinho escanteou ele mesmo tipo assim ó meu irmão a gente não quer você campeão tu fala muita merda entendeu fica aí e ele tá mordido com essa porra então de não ser valorizado como deveria então eu acho que ele vem pra ganhar e vindo pra ganhar eu acho que ele vai fazer um jogo vai fazer o uso do seu melhor jogo ali de luta agarrada de misturar né a trocação em bola aperta contra a grade numa até de vir pra derrubar e aí mesmo a luta fica mais fácil pra ele então concordo contigo acho que ele é favorito e por ir Marashev o que tu acha aí não não tem como né o Marashev eu acho que é favorito acho que ele é favorito contra qualquer um no peso leve não tem como tem lutas mais difíceis mas zebra eu acho que ele não é contra ninguém hoje o Potter tem a chance dele né assim pra quem ficar falando luta é luta tá o Potter porra tem mão pesada é bom de boxe defende bem queda tem finalização ali se precisar às vezes ele tem tem estrela pra caceta né cara é então ele porra é um excelente lutador não dá pra falar o contrário mas o problema é que o Marashev pra mim hoje é o melhor lutador que a gente tem o cara que ganhou duas vezes do Volkanovski tirando o John Jones porque não conta porque tá parado mas pra mim é o melhor ali então o Potter pode ter uma noite iluminada às vezes o Marashev não vem bem pode acontecer mas eu não consigo dizer que o Marashev é azarão é eu acho que é uma luta muito melhor pra ele inclusive do que um Saru que anda a vida do que um quer ver um outro cara que eu acho que é um terror e pânico nessa categoria aquele Rafael Fiziev esse moleque é brabíssimo também é um tipo de luta que seria mais difícil pro até um outro cara que seria mais difícil que ontem brilhou o Moicano Moicano seria uma luta mais difícil do que o próprio Poirier pro Makashev entendeu então concordo contigo agora vamos cair nesse UFC 300 aqui vamos miuçar essa parada deixa eu dar um zoomzão aqui vamos parte por parte né meu irmão primeira luta Daiko Deus da Guerra e Corey Garbrandt foi do jeito que você esperava essa luta do Davidson Figueiredo com com o Corey ou não então até que foi porque eu acho o Cody melhor do que o Davidson em pé eu acho ele mais rápido um box mais alinhado o punch o Davidson tem punch mas o Cody também sempre teve muito punch o footwork do Cody eu acho melhor esquiva no geral ele é um trocador melhor né e ele levou a dificuldade no primeiro round e ganhou o primeiro round só que o Davidson eu botei como favorito porque ele é lutador de MMA ele é mais completo tá numa fase melhor né o Cody não tá numa boa uma boa fase e e o Davidson fez o que tinha que fazer até elogiei bastante no vídeo porque ele não quis provar não teve ego né tipo não vou trocar porrada UFC 300 como assim eu vou perder na trocação pra esse cara ele meio que né perdão da palavra me ligou um foda-se e falou cara eu vou grudar e vou fazer o que eu consigo fazer pra ganhar entendeu só tinha 3 rounds não podia vacilar e aí ele pegou e finalizou e o Cody contribuiu porque deu duas vezes as costas ali tipo sem noção nenhuma do que ele tava fazendo e acabou na primeira ele resistiu bem né mas na segunda não deu então acho que o Davidson ganhou ali no QI de luta que a gente fala né ganhou na inteligência porque na porrada ali não parecia que ia dar não é nessa luta eu tinha falado até no meu palpite que se o Davidson viesse pra vencer eu achava que ele vencia e ele veio pra vencer né não veio pra dar show né o meu receio era o mesmo que o teu que ele viesse pra dar show ah vou trocar porrada vou sair na mão vou não sei o que não sei o que e aí poderia ser uma noite difícil pra ele porque o Gabran ele é rápido né cara tem um footwork maneiro uma movimentação uma movimentação muito boa mas o moleque veio pra ganhar fez o jogo que tinha que fazer mesmo ali de abafar derrubar ali no segundo round e eu fiquei muito feliz com a vitória dele e acho que ele de nessa categoria de 135 peso galo eu acho que ele vai muito bem cara eu acho que ele que ele tem um futuro legal nessa categoria eu acho que ele perde um pouco da vantagem de trocação porque na outra categoria o punch dele era assustador nessa categoria não é tanto mas ele é completo né então o Cody ele defende bem queda o Cody é difícil de colocar pra baixo e difícil ser dominado embaixo e o Davidson fez isso bem então eu acho que o Davidson primeiro pra saúde dele é muito melhor e eu acho que ele vai render melhor por mais que ele não tenha aquele one punch assim de deitar os caras na porrada que ele fazia eu acho que ele tem um caminho bom justamente porque o grappling dele é bom a galera só lembra do punch dele né mas ele é bom ali de queda no jiu-jitsu claro que tem caras melhores mas no geral ele é um bom lutador de MMA né ele é completo né concordo contigo segunda luta Bobby Green e Jim Miller cara essa luta aqui me surpreendeu essa luta me surpreendeu eu achei que o que o Jim Miller fosse vencer essa luta pelo QI de luta na verdade mesmo pelo que a gente falou só que aquele negócio né cara ele já tá pelos caralhos ele já tá vindo pra dar show mesmo foi superior no início ali botou botou terror e pânico mas eu acho que ele veio pra dar show ele falou cara o UFC 300 meu irmão eu tô fazendo história nessa porra aqui ele veio eu acho que ele fez a luta que ele queria ele queria acima da vitória eu acho que ele queria fazer esse tipo de performance aí da galera falar cara Jim Miller é foda eu acho ainda que ele é um lutador mais completo que o Bobby Green assim quesito a quesito mas ele botou deixou isso de lado e foi foi pra porrada né te surpreendeu esse resultado? é então eu fui de eu fui de Bobby Green por decisão no palpitão que eu participo lá com o Rafa do MMA hoje né então tá sanguiníssimo inclusive um abraço pro Rafa aí gente gosto demais dele então nesse ponto realmente eu esperava que ia ser assim mas me surpreendeu realmente o Jim Miller não tentar muito a luta agarrada ele nem tenta o que então ele fez o contrário do Davidson ele quis fazer o que você já falou ele quis provar que ele é foda e a gente já sabe que ele é ele não precisava ter apanhado daquele jeito sofrido como ele sofreu porque porra o Bobby Green ele beleza ele no como lutador de MMA ele não tem nada demais ele é um cara muito bom de trocação mas no resto não tem muita coisa só que eu gosto de assistir ele porque ele tem um estilo diferente eu gosto desses caras que fica com a guarda baixa movimento e tal é legal de assistir só que o Bobby Green é um dos melhores se você der espaço pra ele e aí o Jim Miller quis acertar uma mão ou outra mas quis só trocar porra aí você deixou o Bobby Green no estilo que ele gosta que é só trocando boxe aí ferrou aí ele arrebentou a cara do Jim Miller mas assim o Jim Miller é o cara que não tem mais o que provar o cara luta tanto tempo que ele perder desse jeito não é mais demérito tipo assim aí nesse caso sim você vai elogiar a derrota do cara porque o cara foi sangue no olho tipo foi macho de fazer o que ele fez porque não é todo mundo porra pega um monte de cara o Mahashev lutou com o Bobby Green e não ficou querendo brincar de trocar porrada com ele você entendeu então e com o Bobby Green pegando a luta em cima da hora então eu acho que o Jim Miller foi guerreiro mas não foi inteligente né não o QI de luta dele foi zero e ele quis mesmo dar show e tá certo é aquele negócio né cara vai dar acho que vai muito do momento da carreira né o Jim Miller não tem mais não tinha mais pretensão de fazer nada e tá pelo legado né então pra ele eu acho que ele uma guerra nessa nesse UFC 300 pra ele fazia mais sentido até do que uma vitória em si uma vitória morna tipo a do do Sterling por exemplo eu acho que ele ele jamais ele ia preferir sair derrotado desse jeito do que com a vitória igual do Sterling entendeu e faz sentido né faz sentido pelo momento da carreira faz total sentido como faz sentido a performance do Sterling também agora que eu falo sobre isso né cara tu já vê que o card é pica quando a gente tem Jéssica Batitaca e Marina Rodrigues na terceira luta do card preliminar né é loucura né essa luta aqui cara eu e ela melhorou assim essa luta aqui eu tive eu achava que a Marina ia conseguir através da movimentação manter a distância e ia conseguir fazer machucar a Jéssica com os jabs dela e as ponteiras só que ela não conseguiu consistência nesse e lógico né cara teve umas duas quedas ali que a Jéssica pegou na perna dela jogou pra alto ela caiu isso custou round pra ela mas ela não conseguiu manter a consistência nessa nesse jogo né e a Jéssica conseguiu roubar os rounds ali na na aproximação ali igual uma doida mesmo sem muita técnica mas na na pressão né tu tinha apostado na Jéssica ou na Marina nessa luta? então pra mim era uma das lutas mais difíceis de dar palpite e eu fui de Jéssica e por decisão e só que o meu ponto que fez eu ir com a Jéssica foi que ela é mais completa no geral do que a Marina a Marina é melhor na trocação só que a Marina não tem o mesmo recurso se precisar roubar round e a Jéssica tem então na hora que não tava ali fácil pra Jéssica a Jéssica foi e usou a queda e teve um pouco de controle e tal não sei o que então conseguia ganhar o round né então fez diferença e a Marina teve uma movimentação boa usa bem os golpes res ali bate forte só que a Jéssica ela sempre pega adversários maiores então ela sempre sabe encurtar por mais que as vezes ela não mexa muito a cabeça toma muito golpe ali vai meio que na brutalidade até nas quedas vai na brutalidade também mas não importa se funciona não tá errado né então ela consegue executar bem então acho que por ser um pouquinho mais completa ela conseguiu ganhar mas foi bem apertado e eu acho que era a luta mais difícil da palpite porque a Marina poderia ter nocauteado até a Jéssica né acertou bons golpes só que o problema é que quando a Jéssica vem pra cima daquele jeito jogando mão usada e aí gruda na queda por mais que você seja técnico você fica naquele porque se é só trocação é uma coisa mas você não sabe se você sobe a guarda pra não tomar a mão usada da Jéssica ou se ela vai te arremessar porque na hora que ela vai te dar queda ela te joga longe então meio que te atrapalha e eu acho que isso fez a diferença ali mas foi decisão dividida né eu acho que foi raspando assim foi bem bem pouco foi lutão né cara lutasso né lutasso lutasso facilmente aí tivemos essa aqui que pra mim foi uma essa luta pra mim aqui foi foi surpreendente porque assim mesma coisa que a gente tava falando ali do Davidson falei cara o Moicano ele vai vir pra dar show ele tá nessa fase aí de dar show ele tá querendo fazer a imagem dele nos Estados Unidos né ele ele vestiu ali aquele personagem de do do pós-luta daquela entrevista de gritar ele não deixar o cara perguntar ele tá fazendo tá fazendo o business dele ali criou esse personagem dele ali ele tá vindo pra dar show e achei que ele vinha pra trocar pau com o Jalentani e eu falei cara se ele vier pra trocar pau com o Jalentani ele vai morrer simples assim porque esse esse maluco é uma encrenca tem uma pedra na mão uma pedra na mão e um alcance pra categoria que meu irmão é abissal ele é esse maluco ele ele me assustou uma vez quer dizer me assustou várias vezes mas a vez que eu que eu falei meu irmão esse cara é muito brabo foi quando ele lutou com um atleta que eu eu empresariei o Jamie Mularky que é australiano e aí chegou essa proposta de luta pra gente aí eu olhei e falei cara trocação por trocação o Mularky é bom em trocação tem um queixo bom falei ah cara vambora acho que dá aí o treinador do Mularky que é o Ross Pearson falou assim ah cara eu acho que vai acho que vai casa bem pra gente falei então tá bom se vocês estão tão confiantes vambora meu irmão que surra que a gente levou tomamos um cacete cara porra meu irmão o cara é muito ele é muito comprido cara é muito difícil tu chegar nele e ele se esconde bem atrás do jab e quando tu vai chegar ele bota quase nocauteou é que ele foi garotão né ele foi querer meter uma garotão não ele quis meter uma braba ele quis meter um power ranger é que na verdade eu não sei se tu tem essa impressão que o tal do bônus de 300 mil dólares fez uma galera ter umas atitudes meio esquisita sim sim eu acho que na hora que ele botou ele falou assim cara se eu der esse nocaute tipo o Mark Hunt é 300 mil dólares a mais a bolsa dele hoje deve ser sei lá 50 60 mais 60 60 mais 30 porra dessa meu irmão é bolsa de 5 lutas eu vou sair andando aqui só que ele se fodeu que o Moicano não virou o olho é exato e na volta na volta não não foi isso na verdade o Moicano ele veio pra ganhar a luta você vê que no começo já ele veio pra grudar já pra derrubar veio muito inteligente muito inteligente é deu pra ver que o Moicano ele tá na ele não tá naquela de só dar show ele ele entende a importância de de ganhar de dar show aí quando ele não consegue a vitória ganhar pra poder se manter ele ele quer o que eu percebi do Moicano é que é o seguinte teve nas cabeças não conseguiu chegar onde queria tá e agora ele quer ter uma carreira estilo Jim Miller fazer grana então ele veste esse personagem agora que é novo né o pessoal acha que o pessoal mais jovem acha que o Moicano é assim o Moicano não é assim o Moicano é um cara pacato tranquilão isso aí é personagem tá certo ele se ligou que a audiência que é isso meteu esse personagem e ele quer ter uma vida longa no UFC pra fazer money fights quer fazer dinheiro dentro do UFC e pra isso e pra isso ele não pode só chegar ali e dar uma de de como é que era aquele doidinho o Havaiano que tá só tomando o cacete agora o o porra esqueci o nome daquela desgraça que não aguenta ninguém já perdeu seis seguidas ninguém mais aguenta ver esse porra lutando ele já já anunciou anunciou a aposentadoria e fala que não quer aposentar de jeito nenhum é o Cucui ah o Ferguson Tony Ferguson é o Tony Ferguson ninguém aguenta mais ver esse cara então o Moicano se ligou que tem que ganhar também veio com um QI de luta alto veio pra meu irmão pra derrubar e expôs um negócio que eu queria comentar contigo você falou do do Garbrand ali na luta contra o o Daico ali que ele entregou as costas irmão pensa comigo Jalim Turner pra eu não falar bobagem aqui ó olha quantas lutas ele tem no UFC ele tá com 12 lutas no UFC 7 vitórias e 5 derrotas agora o cara pegou Matheus Ganroa Dan Hooker venceu Bob Green venceu Brad Riddle Riddle que é brabíssimo porra o cara pegou uns caras top porra que chão que chão cocô desse maluco né cara é então e assim ele nunca tinha sido finalizado e ele tinha as finalizações então tava passando a impressão de que ele tinha um jiu-jitsu ali pra trocar só que o Moicano é muito bom de jiu-jitsu né inclusive foi o que você falou ele teve a primeira fase onde ele queria trocar porrada que acontece com quase todo lutador de jiu-jitsu que nocautei uma vez aí o cara vicia e fala ah vou só trocar porrada sempre porque é legal pra caramba isso aqui e aí começa a chegar num nível mais alto que o cara não consegue mais ganhar assim porque não é especialidade do cara e aí o cara volta pra origem foi o que o Moicano fez né ele começou a querer ganhar a luta e pra mim foi a maior surpresa do Card justamente porque eu achava que o Turner ia vencer que eu achava que ele poderia se defender de uma tentativa ou outra de finalização que ele ia defender queda e que em pé ali ia dar ruim quase deu na verdade né o knockdown ali realmente se o Turner fosse pra bater acabou e deu sorte na verdade o Moicano que o árbitro não entrou porque o árbitro poderia até ter entrado ali eu acho que ele ia errar se fizesse isso mas poderia entrar porque às vezes os caras fazem isso né então eu acho que foi excelente pro Moicano e expôs que o Jalim Turner por baixo não é um cara diferenciado na luta agarrada né então não tô tirando o mérito do Moicano pelo amor de Deus né porque é isso que eu ia falar você falou porque o Moicano tem um chão muito bom e o Jalim Turner tem um chão muito ruim e aí o resultado foi meu irmão que o Moicano tratou e tirou a alma dele tirou a alma completamente e usou o ground and pound não precisa nem finalizar mas ele bateu tanto ali que o Turner não tinha pra onde ir e aí quando o cara vira de lado e só se defende porque não quer mais apanhar aí podia até ter finalizado se quisesse também mas aí é aquela coisa né o nocaute é mais legal porque pra bônus chama mais atenção né do UFC então a galera acaba tentando mas como era 300 mil o UFC deu uma segurada aí no bônus né teve pouco mas ele porra eu fiquei feliz com a vitória do Moicano um garoto bacana pra caramba cara e e é uma vitória assim robusta pra ele eu achei que que é uma vitória assim de fato que dá um dá uma chacoalhada mostra pra categoria que ele que tem mais um cara brabo aí entendeu sim e até porque ele era tão azarão ele pagava 3 e pouco quase 4 então eu acho que quando um cara desse ganha muda muito a percepção global porque a cotação é o mundo inteiro que tá apostando então a galera tinha uma visão do do Moicano que ele praticamente ia ser atropelado e ele foi bem pra cacete derrubou de cara e controlou e ganhou por nocaute então eu acho que dá um gás muito bom pra ele é eu gostei porra parabéns pro Moicano aí o moleque é é brabo mesmo e falando em brabo aí ó meu irmão esse moleque é uma encrenca esse Diego Lopes aí que encrenca que encrenca pegou o Sodica e o Suf e falei porra eu achei que ele fosse ganhar mas eu achei que ele ia derrubar né dar um atropelo em pé é porra nenhuma meu irmão veio pegando de porrada eu falei porra meu irmão o moleque é brabo demais meu irmão porra apostou nele também como é que foi é eu fui de Diego mas eu achei que ele ia usar o forte dele que era grudar porque o Sodica e o Suf é bom pra cacete na trocação então eu falei porra o Diego se vira bem ele bate forte e tal mas ele não tem a trocação do Sodica olha o que o Sodica fez com o Edson Barbosa porra então na hora que você botava essas comparações você falava cara o Diego provavelmente por ser um cara especialista ele vai querer grudar e fazer um jogo na área dele mas na hora que encurtou a distância um minuto de luta ele já jogou o upper e pegou e aí ele cara foi na emoção ali do FC 300 foi pra cima e acabou com a luta tipo um minuto e vinte e nove ele nocauteou o cara que teoricamente é melhor que ele na trocação então ele já mostrou que ele é guerreiro de ser agressivo de aguentar a porrada aguentar a finalização tem um chão absurdo é um dos melhores jiu-jitsu que a gente tem que tá aprovando ainda mas treinador da Alexa Graça e tal então é um cara que tem bastante conhecimento e o cara tá no México aproveitando pra aprender boxe tá batendo forte tá jogando mão rápida então sei lá eu acho que é um talvez uma das principais promessas brasileiras hoje promessa barra realidade porque pelo resultado ele meio que já vem provando ao mesmo tempo mas é um cara que eu tô gostando de assistir tipo toda luta dele é legal né então sei lá já virei fã na verdade do Diego realmente tá bastado é o moleque é bom mesmo quem que tu gostaria de ver ele pegando na próxima luta podia ser no quando é que vai ter o Noche lá no México de novo hein acho que é setembro né acho que é setembro tinha que colocar ele né combina bem pra ele né combina acho que valia um coming event pra ele lá hein quem que tu acha que seria uma luta boa pra ele cara pô então eu gosto eu acho que seria legal mas é que não sei se tem luta casada tem o Giga Shikaze que eu acho que é um cara que troca porrada e se precisar ali no grappling tenta manter bem a luta em pé porque ele tem um bom domínio de distância tem chute no corpo legal e tem nome e é um top 9 eu não sei se ele tem o top 9 mas eu acho que seria uma luta legal tem aí outro estilo totalmente diferente que eu tava vendo o ranking tem o Bryce Mitchell que perdeu recentemente mas é um cara muito bom de luta agarrada que aí pode ser um teste legal pra ver vamos ver se o Diego porque aí é um wrestler né é um cara bom mas é bom de pressão aquele jogo chato porque a gente vê que muito cara bom do jiu-jitsu às vezes tropeça muitas vezes assim a maioria das vezes né tropeça em cara bom de wrestling né a gente viu o Demio Maio por exemplo tropeçou em trocentos wrestlers na carreira né então eu acho que já seria também um divisor pra gente testar então eu acho que tem trocador pra ver se se ele vai bem mas tem um cara ali que eu acho que o Bryce Mitchell tem um gás do caramba então é chato entendeu chato então eu acho que seria legal também pra provar tipo vamos ver se se o jiu-jitsu dele é tão bom que vai funcionar com o cara porque assim provavelmente ficaria por baixo entendeu vai ser difícil ele colocar pra baixo então acho que tem tem testes bons ali é eu acho que se a luta for no México não bota um Bryce Mitchell pra ele eu acho que bota um outro cara que ele possa brilhar né eu acho que aí seriam mais uns chicados porque a emoção da luta é outra porque o Bryce Mitchell pode amarrar né aí vai dar uma uma salgada ali né o Torelli tá falando aqui que o Topuri arregalou os olhos no final da luta é na hora do do Max Hollen então a cara do Topuri foi muito engraçado ele olhou assim e falou caralho tipo não sei não hein porra trouxeram esse cara de volta aí meu irmão que encrenca porra e aí beijo olha só essa aqui cadê essa aqui eu acho que pra mim já depois da luta de ontem essa aqui tem que tem que lutar entre os homens tem que subir ela pra botar ela na categoria peso galo masculino porque não tem peso galo feminino essa mulher vai lutar com quem cara meu irmão é assustadora Kayla Harrison o que ela mostrou ali não foi só de técnica foi de brutalidade mesmo contra Holly Holm parecia de verdade parecia que tu tinha pego um cara da categoria masculina e jogado pra lutar com uma mulher meu irmão que força desgraçada que essa mulher tem cara é porra eu quando ela assinou com o UFC eu fiz um vídeo e o pessoal falou ah você exagerou não sei o que falei gente a Kayla pra mim ela vem pra ser campeã falei a maior dificuldade pra ela o maior adversário vai ser a balança não é ninguém do ranking falei porque se ela conseguir manter o nível de performance do PFL 100% do nível dela descendo todo esse peso desidratando e tal e conseguir recuperar o peso e lutar bem eu não vejo ninguém que vai bater de frente é óbvio que ela pode perder porque a gente não tem bola de cristal mas o jogo dela porque a diferença é no PFL você não pode dar cotovelada aí eu falei você põe isso no jogo dela que é a alma do jogo dela eu falei acabou tanto que eu achei até falei né o meu palpite era Kayla por nocaute no segundo round no fim foi a finalização e eu até brinquei quando eu dei meu palpite lá no podcast que eu falei pô eu acho que vai ser na base da cotovelada eu falei eu acho que ela vai abrir a cara da Holly Holm vai lavar tudo de sangue como ela fez na luta dela quando ela saiu do PFL saiu em traspas né fez uma luta lá emprestada e quase matou a menina na base da cotovelada né então pra mim ela provou que dá pra bater o peso porque ela bateu e parece que ela recuperou bem porque foi o que você falou a força dela tava ali então assim se ela ali não tá 100% então fudeu se ela 100% vai ter que colocar com o homem mesmo porque ela e detalhe a Holly Holm é forte pra cacete é muito boa de isometria ela aprendeu a usar esse jogo de grade porque inclusive ela foi pro jogo de grade não devia ter ido né porque aí foi porra ela foi querer cinturar uma judoca né aí porra entregou a queda né aí enfim a maior merda que aconteceu pra Holly Holm foi ela ter conseguido aquela reversão na primeira queda ela se encheu de confiança falou vou ver se um raio cai duas vezes no mesmo lugar e não caiu pois é pois é aí ficou entrega ali mas eu acho que aquela se ela tiver saúde realmente pra manter esse peso aí e conseguir render bem 100% é muito difícil porque pô quem que vai ganhar dela se a gente olhar o ranking não eu não vejo ninguém eu não vejo ninguém e outra coisa é porque assim ó o pessoal pode tá achando ah pô ela fez uma luta só no UFC porra tá falando que não vê ninguém pra ganhar é pelo seguinte a galera talvez não saiba mas atleta olímpico é diferente é diferente em todos os aspectos o nível de seriedade desses caras com a carreira é diferente o nível de profissionalismo é diferente a forma que esses caras treinam é diferente ah que forma que é diferente a gente não faz o mesmo treino que todo mundo sim mas cara é diferente eu já trabalhei com atleta olímpico é meu irmão não tem negócio de falar no tatame de dar risadinha de olhar pro lado é foco é um foco diferenciado tu vê que o cara ele tá ali ele quer aprender absolutamente tudo é não à toa é porque assim a medalha olímpica ela é uma puta de uma seleção natural né são melhores dos melhores dos melhores dos melhores é um nível de competitividade muito maior do que o MMA por exemplo tu cai no UFC digamos tu vai ter ali 70 atletas da categoria pô tem uns 20 ali que tu surra e tem uns 30 que é pau a pau tem uns 20 que vão te surrar mais ou menos assim cara o o e o UFC é o seguinte né cara os caras entram por diversos aspectos que não simplesmente é técnicos às vezes tem um cara que é bom pra caralho mas não tem o perfil o UFC não vai trazer o cara porque o recorde já tá meio zoado porque tem uma certa idade porque é de um é de um mercado que né agora quando a gente tá falando de olimpíada são os melhores dos 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 melhores do mundo então assim o cara que chega a medalhar nessa porra ele é um ser diferenciado em todos os aspectos aspecto físico aspecto psicológico aspecto técnico aí tu pega esse sujeito e coloca ele pra treinar junto com uma galera que vem de um outro background de não levar tão acerto meu irmão é diferente eles são pessoas são seres humanos diferentes medalhista olímpico é um ser humano diferente a galera não tem noção de que porra que é isso então quando um cara desse cai num mundo que ainda é muito amador como MMA meu irmão nada de braçada e essa mina é uma puta de uma encrenca eu não vejo ninguém batendo ela realmente e digo se o UFC ainda tivesse a categoria MMA ela ia ser campeona as duas na minha opinião porque a mulher é uma encrenca é uma encrenca e a Holly Holm ela conseguiu uma inversão na primeira queda porra meu irmão falei caralho levanta e sai fora e troca pau porra foi querendo se ferrou ocupar a Holly Holm mesmo apesar da idade ela é boa ela é muito boa esse é o ponto a própria Keyla falou ela falou gente eu tô pegando talvez a mais dura da categoria no geral porque é muito boa de boxe chuta bem aguenta fazer isometria tem gás tem boa absorção de golpe é experiente então tipo assim ela não tá a Holly Holm hoje num patamar de ranking que você olha e fala nossa ela é boa pra caramba não sei o que mas quem assiste a Holly Holm lutando as performances dela ela é extremamente perigosa então aquela que tem o judô ainda que é muito mais difícil de você defender queda que o wrestling porque o wrestling tem muito cara de wrestling então meio que no seu treino já é automático você defender queda do wrestling agora judoca tem alguns então acho que não é tão natural defender ali então eu acho que não vai ter ninguém pra manter a luta em pé não tem uma Larissa Pacheco a Larissa tá conseguindo fazer pau pau ganhou a última luta tudo bem perdeu mais que ganhou mais já ganhou a última eu acho que ali daria um jogo entendeu mas ela não tá na FC então sei lá eu acho que aquela é questão de tempo pra ser campeã não sei nem se nesse ano ainda ela tentou né ah porque até o final do ano vira campeã quem sabe já não pega ali uma luta mais em cima mas assim pra mim acho que é o nome hoje que não tem cinturão que é o mais provável de ter cinturão se fosse pra escolher um nome pois é concordo contigo e a Amanda Nunes ela fez um reactzinho né do vídeo daquela antes de eu te perguntar o que que tu acha de uma possível luta entre Amanda e Kayla Harrison eu vou dar minha opinião também eu quero só lembrar galera que tá aí ó 800 e poucas cabeças galera dá um like na live aí por favor quem não deu um like ainda dá essa moral pra nós aí dá um like na live galera que não tá inscrita no canal do Vini ainda lá no diretaço se inscreve lá no diretaço é difícil a gente ter vozes críticas dentro do MMA nacional dentro da mídia que cobre MMA aqui no Brasil então se inscreve lá no diretaço quem não tá inscrito aqui no canal osso ainda se inscreve aqui também pelos mesmos motivos tá então se inscreve nos dois aí e vou fazer o meu jabá lembrando da galera tu toma suplemento Vini? Toma 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 queratinazinha whey dá growth inclusive tá já aproveitando e aí é verdade é verdade aí ó o Vini já é adepto do o custo-benefício não é diferenciado não é o mais barato Vini? sim e na verdade pra mim acho que mais é o sabor porque o pré-treino por exemplo o açaí de guaraná eu gostei porque geralmente o suplemento eu não gosto de leite então quando eu vou tomar whey por exemplo é um sofrimento do caralho eu não posso tomar e respirar porque eu não suporto leite eu não gosto e pra mim mistura melhor e tal então eu tô conseguindo tomar e eu não sou patrocinado tá gente antes que já fale aqui porque eu tô elogiando eu tô elogiando porque é de verdade mesmo então eu tô conseguindo tomar melhor aí eu comprei um de chocolate com amendoim porque nunca vi o whey nem sabia que tinha porque antes vou até falar a verdade antes eu tomava da Max por conta do Cariani que eu acompanho os vídeos e tal e aí como ele saiu e foi pra Growth eu acabei também tipo falei pô vou experimentar ele fez um vídeo lá com vários sabores e tal e não sei o que começou a trabalhar o marketing ali e aí eu falei vou comprar pra tomar e não sei se é só a minha impressão mas pra misturar é muito mais fácil então sei lá eu tô curtindo bastante não o produto da Growth é muito bom a matéria-prima é muito foda e o preço é o mais barato do mercado porque não tem intermédio né sai da fábrica direto pra casa então eles conseguem trabalhar com a margem muito baixa e lembrando Vini daqui pra frente agora tu vai usar o cupom brigadeiro né meu cupad que aí tu dá uma moral aqui pro nosso canal tem um desconto extra galera cupom brigadeiro na Growth desconto extra vai ganhar cashback ainda vai dar uma moral pra gente tá agora sim me diz aí Amanda Nunes e Kayla Harrison como é que tu veria essa luta meu cupadinho então considerando hoje em dia porque seria a luta hoje em dia né a Amanda voltando de aposentadoria e tal eu não acho que seria uma boa pra Amanda primeiro porque o estilo de luta não casa pra Amanda porque a Amanda é uma trocadora que bate forte gosta de usar os golpes ali na longa e a Amanda no passado já teve dificuldade com lutadoras do grappling que derrubam e principalmente são boas de dominar por cima e aplicar o ground and pound né como ela perdeu da Catch's Engano por exemplo foi nesse cenário foi há muito tempo atrás mas foi nesse cenário só que por mais que você fale foi muito tempo atrás tá mas a Kayla não é a Catch's Engano né então eu acho que nas bolsas talvez a galera possa até ir na Amanda eu acho que talvez no favoritismo a Amanda até pudesse ser um pouco favorita mas eu seria mais uma vez o mensageiro da desgraça e eu acho que a Kayla pra mim seria levemente favorita porque eu não acho que a Amanda ia conseguir ficar em pé e ia depender de uma mãozada e a Kayla se perder e se assustar entendeu mas eu acho que a Kayla derrubando a Amanda por mais que seja boa na luta agarrada não acho que ia sair de baixo não acho que ia achar uma finalização e quando a Kayla começasse a soltar a cotovelo por mais que a Amanda seja forte eu acho que a Kayla ela é meio que é forte até demais eu vi muita galera até acusando ela de doping porque o shape dela cara é surreal é surreal é surreal voltando de aposentadoria eu acho que ia dar ruim pra Amanda eu acho eu concordo plenamente e mesmo sem estar na aposentadoria mesmo se ela prime contra prime eu acho que é um jogo que não casa pra ela porque eu não vejo essa luta sem em algum momento a Amanda acabar de costas no chão e a Amanda ela é muito boa na parte de chão mesmo mas por cima né por baixo cara eu acredito que ela ia gastar uma força do caceta pra tentar levantar e isso ia tirar muito da pressão dos golpes dela e depois conforme é uma luta que assim a cada minuto que passasse as chances da Amanda iam diminuir drasticamente então e a outra coisa que a atleta olímpico tem é sabe ganhar luta sabe tem a manha da hora de acelerar a hora de segurar a hora então eu não vejo ninguém que ganhe dessa mulher na verdade assim nas regras do UFC até 61 quilos eu não vejo ninguém eu acho que a própria Larissa que a Larissa tem uma tem uma história de de vida muito bacana porque ela foi pro UFC tomou uns cacete não se criou foi mandada embora se reinventou e virou uma pica astronômica exato mas eu acho que na regra no UFC eu acho que ela perde pra pra Keyla também então na verdade eu acho que o problema da Keyla também pra galera é que ela é muito forte o shape se olha se assusta só que ela faz isometria tranquilamente por 25 minutos é jiu-doca né meu irmão é jiu-doca entendeu então é eu acho que ela veio realmente pra fazer o que ela falou que ela vai fazer que é ser campeã entrar pra história e tal a gente pode errar porque luta é embaçado um golpe pode entrar mas no em condições normais eu acho que ela vai ser campeã defende e vai vai ser dominante até porque não tem o ranking do galo feminino é o ranking mais fraco é a categoria mais fraca das meninas então eu acho que ali ela é o famoso nadar de braçada eu acho que ela reina ali também acho bom aí tivemos essa o anticlimax que foi essa essa lutinha aqui do Alderman Sterling contra o o Qatar você já já previa que essa luta seria mais ou menos assim eu eu de verdade eu achei que o que o Sterling ia se doar mais um pouquinho ali pra parte do show mas não critico porque no momento da carreira dele eu acho que faz muito mais sentido pras aspirações dele uma vitória seria muito mais importante do que um show na verdade né mas você qual leitura tu fazia vindo dessa luta então eu fui de Sterling nessa aliás parece que eu acertei tudo né mas é que eu fui bem nesse card mas eu erro pra caralho tá você não vai aparecer nossa o cara fala que acerta tudo não eu erro pra cacete é que aqui eu fui nesse card eu fui bem mas o Sterling ele já é conhecido né pra fazer essas lutas mais chatinhas mas eu acho que não foi eu entendo que ele não fez o show mas não foi tanta culpa dele eu acho que a culpa foi mais do Calvin Cater que não ofereceu resistência nenhuma entendeu se o Calvin Cater tivesse o mínimo do mínimo e ele é bom pra cacete eu não tô criticando que ele é ruim ele é bom só que ele não rindeu então se o Calvin Cater defende uma queda ou outra acerta uma mãozada ou outra porra a luta fica muito mais legal só que ele simplesmente foi dominado e não ofereceu resistência em nada ele conectou oito golpes na luta inteira então o Sterling como subia de peso e pegava um cara bom de trocação com a mão forte ele fez aquilo que você falou eu preciso ganhar eu não posso querer me arriscar no show porque eu tô num peso diferente se eu tomar uma mãozada que às vezes entendeu vai dar ruim então eu vou ser inteligente então assim eu não culpo ele apesar de eu ter achado a luta chata eu não culpo ele porque cara ele tinha que ganhar e ele tinha que se testar tá se adaptando ao peso então faz parte mas depois de todos os outros que a gente falou até aqui quando chegou na deles fala porra Sterling ajuda nós aí né o card tava bom pra cacete você entrega uma dessa a galera vaiou e tal então assim pra nota do esporte em si da luta como esporte da qualidade técnica do Sterling principalmente eu acho que foi ok nota 8, 9 ali mas de entretenimento é 2 você entendeu entretenimento passou longe né foi bem ruim talvez o erro de ter colocado essa luta nesse momento nesse card né exato tem né se fosse sei lá bota o Davidson e o Cody lá em cima que era uma luta que ia ser boa e bota o Sterling pra abrir o card abrir o card exatamente deixa os americanos comendo hot dog enquanto o Sterling tá lutando que os caras só entram depois entendeu e é isso na verdade pra abrir esse card eu teria colocado Amanda e Marina que era certeza que ia ser porradaria não tinha assim qual a chance de ser uma luta chata zero zero isso aí o o Igor perguntando aqui a Ciborgue teria chance contra a nariz de todos nós é nariguda mesmo cara eu acho chance tem né mas meu irmão é é aquele negócio porque acontece a Ciborgue por ser muito muito agressiva anda muito pra frente que anda pra frente vai encostar nessa mulher e essa mulher encostou nela tu vai pro chão malandro seria mais fácil digamos assim uma é que não me vem a cabeça agora a própria Holly Holm se ela não tivesse ido pro engage pra luta agarrada se ela tivesse ficado fazendo aquele jogo de chute lateral a distância chute movimentação muito mais chance de ganhar do que alguém que corre pra cima da da Keyla é exato exato eu acho que a Keyla provavelmente seria a favorita contra a Ciborgue mas por casamento de estilo de novo eu acho que dos maiores nomes femininos que a gente lembra assim de cabeça três seria Amanda Ciborgue e a Valentina eu coloco a Valentina ali se a Valentina tivesse físico e tamanho pra isso tecnicamente no papel eu acho que seria o melhor nome pra vencer a Keyla porque a Valentina é judoca também então faixa preta então não é o mesmo nível da Keyla pelo amor de Deus mas ela tem uma base nesse jogo de queda uma luta no chão um domínio e tal que eu acho que tecnicamente até casa um pouco o jogo e na trocação ela é a melhor pra mim a Valentina desses três nomes é a melhor tecnicamente então eu acho que talvez a Valentina se tivesse 20 quilos a mais de músculo eu acho que é da luta entendeu então respondendo a pergunta hoje eu não vejo ninguém eu não vejo seria a Larissa que foi o que a gente citou mas valendo cotovelada a Keyla não ia precisar ficar dando soquinho que nem no PFL então aí mesmo assim eu acho que a Keyla ainda seria a favorita então eu acho que é duro pro brasileiro falar isso depois de ter Amanda, Cyborg e vários nomes a Jéssica e tal é duro a gente falar que o Prime hoje não é brasileira eu acho que o Prime hoje que tá prometendo mesmo é a Keyla sem dúvida bom Iri Proxaca e Racket Alexander Racket essa luta tem um negócio de bastidor engraçado pra contar eu empresariei o Racket durante um bom tempo até a última luta dele na verdade quer dizer a penúltima antes dessa luta aquela luta que ele machucou contra o Blakowicz eu que fechei pra ele e as lutas anteriores então eu fiquei um tempo ali trabalhando com ele e ele pedia essa luta contra o Iri desde que o Iri venceu a primeira luta dele no UFC e por alguma razão o UFC não queria dar essa luta nem por nada o UFC ficava forçando a gente ele ganhou do Ozdemir a primeira luta dele e aí o Racket falava cara eu quero lutar com o Iri eu quero lutar com o Iri eu quero eu quero e o UFC ficava empurrando o Ankalaev pra gente pra caceta e eu fugi do Ankalaev pra caralho pra caralho eu briguei com o UFC meu irmão por motivos óbvios né teve uma época que foi meu irmão que foi tipo guerra mundial eu e o Mick o Mick falava mandava mensagem pra mim você não tá entendendo ou ele vai lutar com o Ankalaev ou não vai ter luta pô então ele não vai lutar porra meu irmão o Mick ficava puto pra caralho comigo um tempão aí depois me dava uns dias ele mandava assim porra cara vamos fazer essa luta acontecer por Mick não dá essa luta agora eu não quero deixa essa luta me dá um um title shot porque o Racket ele vinha quando os caras nessa época que foi a guerra mundial ele vinha de vitória sobre o Manu aí perdeu pro Ozdemir mas aí ele ganhou o Anthony Smith ganhou o Marreta porra ele tava bem ele tava em terceiro no ranking eu falava cara me dá uma me dá o title shot depois do title shot eu pego o Ankalaev a hora que tu quiser aí tu me joga não tem saída mais aí foda-se eu ainda falei pra ele ganhando ou perdendo o title shot a gente pega o Ankalaev eu só não quero essa desgraça agora antes do o title shot porque meu irmão ele vai botar a gente lá pro final da fila de novo eu sei que é uma luta muito difícil pro Racket ganhar é a pior é o pior casamento é o pior matchup que tinha pro Racket na categoria e o Racket ele queria de qualquer jeito o Yuri ele queria o Yuri e foi atendida a o desejo dele não saiu muito bem meu irmão agora eu vou te falar um negócio cara esse moleque primeiro né começou tomando uma runha ali naquelas bicudas na perna foi obrigado a lutar de canhoto dava pra ver que ele não queria lutar de canhoto toda hora que ele ia investir ele botava base de destro mas aí quando ele se escava e não ia ele voltava pra canhoto pra proteger a perna porque o Racket é muito forte mesmo chuta muito forte e minou bem a base dele só que cara esse moleque ele abafa de um jeito ele abafa 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 e o cara se ele não tiver acostumado a jogar sendo abafado já era o cara ele cansa porque ele fica girando 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 o cara te obriga a soltar golpe tu joga muito golpe no vazio queima muita força e esse moleque tá sempre ali dentro pum 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 e deu pra ver que ele ele fez o Racket meu irmão faz isso aqui ó exatamente e eu achava que ele venceria mesmo mas eu achei que fosse ser uma luta mais parelha de repente até uma uma decisão alguma coisa assim é esse aqui foi o único azarão que eu discordei das bolsas né que eu falei no meu vídeo que era o único que eu confiava que pagava bem que eu achava que ia ganhar e só que eu me surpreendi ainda assim porque o Racket ele ganhou ele foi muito bem né no primeiro round bem melhor e o que eu lembrei a galera na live o Pro Hasca bateu no Poatan na trocação a galera tem que lembrar que quando o Pro Hasca foi nocauteado ele tava ganhando a luta ele tava dando uma bafa do Poatan pra grade tentar se defender e tomando pedrada e sai da grade e tal e tava numa situação difícil e o Racket conseguiu ganhar ali na trocação numa boa parte da luta por conta dos chutes baixos só que o Pro Hasca ele luta nas duas bases né então por mais que ele tenha tomado muita pancada e não tava defendendo o chute que parecia que ele poderia perder ali ele começou a trocar e aqueles braços longos ali e aquele vai não vai aquele estilo que acho que nem ele sabe o que ele vai fazer eu cheguei nessa conclusão acho que nem o Pro Hasca sabe tipo ah eu vou jogar aqui sabe tipo eu vou fazendo o que vier na cabeça vai entendeu eu acho que ele nem calcula então o Pro Hasca eu falei no meu vídeo de pré-evento que eu achava que em 15 minutos ele ia achar uma mão forte que ele bate ele tem muito nocaute um absurdo e eu achava que uma hora ele ia acertar entendeu então o Racket ele precisaria de 15 minutos performando bem movimentando chutando baixo fazendo aquele jogo que ele tá fazendo porque ia ser difícil nocautear o Pro Hasca porque ele absorve bem e só que por outro lado o Pro Hasca precisava de um momento porque a gente viu o Racket conectou vários limpos e o Pro Hasca continuou ali com aquela cara de paisagem aí quando o Pro Hasca conectou limpo o Racket deu as costas começou caralho pra onde eu vou o que que tá acontecendo e não deu entendeu e eu sempre lembro do Maldonado falando que quando eu perguntei pra ele qual o soco mais forte que você levou que eu gosto dessas tenho curiosidade né e aí ele falou cara foi o direto do Pro Hasca ele falou que na hora que bateu escureceu tudo ele falou que eu tava de olho aberto e eu não via porra nenhuma ele falou que eu não sabia o que tava acontecendo eu simplesmente apaguei a visão em pé pegou e eu fiquei cego ele falou e aí eu só me fechei porque acabou ele falou então do jeito que veio de longe ele falou cara é uma força surreal porque o Pro Hasca lutou de peso pesado né então é é muito é muito embaçado então eu gosto do Pro Hasca porque ele é divertido mas eu vejo assim que eu usei a analogia pro pessoal entender né defensivamente pra mim ele é um dos piores da categoria o cara toma golpe de tudo que é jeito parece que ele se importa em defender né é ele é horrível defensivamente só que ele é exatamente o oposto na parte ofensiva na hora que o cara vai bater se ele acerta acabou entendeu ele tem um punch bizarro então é isso que deixa legal as lutas dele né porque ou ele mata ou ele morre ele não vai ter meio termo então pô eu gosto bastante do estilo dele né inclusive até quando eu comprei a caixa misteriosa do UFC que eu fui pros Estados Unidos e não sabia que existia né e eu vi que você compra eles mandam alguma coisa aleatória e aí veio o quadro justamente do Pro Hasca com o Glover né que vem com um pedacinho do octógono que é esse quadradinho azul que tem ali autenticado e porra eu achei muito muito legal né então que pena que é uma luta que o Glover perdeu né mas eu gosto do Pro Hasca é um cara é diferente né eu até brinquei na live falei pô não sei se o cara tem algum problema porque na hora de se expressar ele é meio ele é meio estranho né mas não sei se é aquela filosofia dele ele é maluco mesmo é doidinho mesmo eu lembro que essa luta do Maldonado aí eu que fechei pro Maldonado e o Rising o Shingo que é o matchmaker na época ele mandou uma mensagem ele falou assim cara eu preciso de um striker puro peso pesado pra lutar com um rapaz aqui que tá batendo em todo mundo e a gente acha que ele é diferenciado mas é striker eu falei cara quem que tem de peso pesado aí eu falei deixa eu ver quem que é o cara ele me mandou aí eu dei uma olhada eu falei cara o cara é esquisito aí eu falei com o Maldonado falei Fábão surgiu uma encrenca pra gente lá no Japão lá Fábão tô dentro o Maldonado ele não quer nem saber o que que é tô dentro vou lá vou lá trocar porrada com esse cara meu irmão depois da luta ele falou ô Fábão desculpa não dá pra entender esse maluco o maluco tem um meteoro na mão nunca senti isso na minha vida se mexe quando eu perguntei pra ele foi exatamente essa resposta ô Fábão foi lá o Prochaska lá não sei o que que ele tava no canto se eu não me engano ele tava no corner meio encurralado só que o Maldonado sempre absorveu bem golpe e é bom de box então ele ficou ali acho que assim vou esperar o cara bater pra tentar achar um contra-golpe só que na hora que entrou que passou a mão de luvinha do Prochaska não tem o que fazer então é é embaçado é perigoso é um cara que acho que mesmo lutando com o Poatan de novo o Poatan tem que ficar esperto é que a vantagem pro Poatan é que ele é mais técnico e o Prochaska se expõe então ali é a praia do Poatan mas se o Poatan bobear ali naquela guarda falsa dele e entrar a tijolada na longa é embaçado é um tipo de luta cara que é muito difícil se preparar pra um cara desse exato primeiro e eu acho que isso atrapalhou muito o Racket porque o treinador do Racket o Richie ele gosta de fazer o seguinte quando o Racket vai lutar com alguém ele pega uns malucos ele busca na Europa na Rússia uns malucos parecidos leva e deixa de oito a seis semanas fazendo um camp lá dos malucos muito parecido com o que o Racket vai lutar e meu irmão ele é todo metódico ele esse treinador do Racket ele planeja ele te manda uma planilha de treino cara de tal hora tal hora o treino X com não sei quem com um sparring específico disso aí não sei quem esse aqui é o sparring com os búlgaros não sei o que esse aqui é o sparring com não sei o que com os armenos com os europeus ele ele é todo metódico tudo nele é planilha e como é que tu se prepara pra uma porra de um maluco desse pois é que nem ele sabe o que ele vai fazer na luta entendeu então assim eu acho que o a dificuldade de lidar com o improviso perrou o Racket que ele é um cara que ele trabalha muito metódico e esse cara ele é uma irmã ali é o seguinte tu tem que ir lutando tu tem que estar muito bem de gás tu tem que estar muito preciso e subir sem estratégia ali pra ver o que vai dar pra fazer na hora é tanto é que foi o que eu falei o Pro Hasca ganhou o round do Poatan na trocação por quê? porque ele é melhor que o Poatan? não mas é porque o Poatan não tá acostumado a lutar com o maluco ele tá acostumado a lutar com o cara que faz o que ele tá habituado a ver né ah o cara no glory pô você vai pegar os caras no glory os caras fazem sempre o mesmo só que com excelência agora o Pro Hasca como que você vai lutar com um cara desse? o cara é completamente maluco entendeu? ele é um Johnny Walker multiplicado por 100 de maluquice entendeu? então é deve ser uma merda lutar contra um cara desse e treinar pra um cara desse você vai fazer o que? não tem como treinar pra ele ah vou pegar um cara da academia e vai falar faz o que vier na cabeça aí tipo não dá pra tu treinar pra um cara desse tu não treina tu tem que botar é tipo treinar como se tu não tivesse luta é só melhorar em tudo e rezar isso dá um gás na parte física vai lá e meu irmão vê o que o cara apresenta tenta fazer alguma coisa a Verônica tá pedindo aqui ó se já pode anunciar o adversário do Moçambique posso vai ser dia 18 de maio e ele vai lutar contra o Carlos Williams Carlos Williams mais uma luta dura pro Moçambique aí mas eu acho que que ele tem tudo pra vencer esse negão é negão muito explosivo mas Moçambique é embaçado é bom aí tivemos aqui o novo queridinho do UFC que é o Bonico lutando contra o Corey Brandage cara esse aqui é uma forçação tu botar esse maluco logo de cara no card principal porra do UFC 300 esse aqui é tipo assim o UFC as vezes escolhe uns caras tá certo que o maluco é uma encrenca o caralho tudo bem mas porra cara não faz sentido né o UFC porra tu botar Jessica no undercard tu botar porra sei lá o Pro Rasta o Pro Rasta com o Rakit podia estar ali Holly Holme sabe tu botar essa galera lá pra trás o Davidson porra Figueiredo o Garbrandt lá pra trás o Jim Miller porra e tu botar esse maluco o Bo Nickel porra no meio do card principal puta que o pariu me lembra o UFC tem essas coisas eles pegam os queridinhos me lembra o Sage Northcote mesmo pega esses caras e quer fazer do cara uma puta de uma estrela e não sei o que e depois toma na tarraqueta mas tudo bem o cara não tem nada a ver com isso foi lá pegou o Cody que é um um bom wrestler também né e me pareceu ali mesmo mesmo a questão do aquela Harrison né cara o cara que não o cara que encostar nesse maluco vai voar sim e tem que ser alguém ali que consiga manter um um jogo de distância muito bom com ele é eu não sei eu acho que ele vai vai embaçar pra uma galera nessa categoria peso médio aí entendeu eu gostaria pra caralho de ver uma luta dele contra o Kimaev eu ia falar exatamente isso eu acho que o único que não precisa ter uma estratégia de ficar na lona e ir pra loucura é o Kimaev né porque eu acho que o Bonico até teria vantagem porque eu não acho que o Kimaev tem muito gás ele apesar de todo mundo falar pra caralho do gás dele na hora da luta a gente não vê esse gás todo que todo mundo fala né então eu acho que talvez o Bonico teria uma vantagem aí mas o problema é que o Bonico tem pouquíssimas lutas né então o UFC tá fazendo caminho ali degrauzinho é degrauzinho então eu acho que o Kimaev é um puta degrau então talvez o Kimaev por mais experiência no esporte na trocação mais refinada até apesar de também não ter uma super trocação talvez teria vantagem aí mas é que se a gente for se eu for pensar wrestling com wrestling teoricamente o Bonico é melhor né mas é assim como como fã de arte marcial eu gostaria muito de ver esse duelo do wrestling ali o freestyle americano contra greco da gestanesa ali ia ser porra meu irmão é um pra quem gosta de luta agarrada é o tipo de de jogo que tu fala caralho ia ser um é eu ia pra mim eu ia ficar empolgadão tipo que a galera ficou pra ver o Poitam eu ia ficar pra ver como é que seria esse confronto de estilo do do freestyle puro americano de super high level contra o esse jogo do da gestão que é mais de greco romano eu acho que seria muito muito maneiro mesmo mas é aquele negócio né cara escolheram um adversário esse como você falou o Corey ele foi uma um step up mas nada muito grande mas já foi um step up no nível de competição do do Bonico ali é o Rodolfo tá falando aqui que não é o freestyle não é o folk wrestling é é o folk wrestling ok mas se você for pegar dentro da tem diferença pra caralho tudo bem mas dentro da divisão tradicional ali Rodolfo que a gente vê na olimpíada por exemplo freestyle pra o greco ele estaria dentro do freestyle né mas sim o dele é o folk wrestling que é muito parecido com aquele Darren Caldwell do Bellator e de outros caras é um jogo difícil de se preparar porque é é um jogo muito dinâmico é muito dinâmico tanto é que esses caras do folk wrestling eles não necessariamente eles derrubam na primeira queda mas a quantidade de transição que esses caras tem é uma doideira então às vezes você consegue defender a primeira queda e meu irmão o cara varia pra segunda pra terceira os caras tem muita variação é muito muito giro é aquela o folk wrestling é tipo tu pegar dois dois hamsters dar um LSD pra cada um e botar passando a porrada ele fica assim simbolando o caralho até alguém voar até alguém voar e foi o que ele fez né cara ali o Cole até conseguia defender a primeira queda né é não e o Branded é forte pra cacete porque teve uma queda que o Bonico foi que ele jogou o Bonico assim pra frente e eu falei caralho vai ser difícil de derrubar só que aí é técnica também não adianta então eu acho que o Bonico acho não né ele falou na entrevista que ele não gostou muito da performance dele e tal porque realmente o Cole era o maior azarão da história do UFC então tava todo mundo assim porra é primeiro round a dúvida é nocaute ou finalização mas é primeiro round e ele se enrolou um pouco ali teve uma defesa ou outra que o Branded fez teve um golpe ou outra ali que até conseguiu acertar então precisou passar de round precisou fazer força precisou lutar né porque nas outras outras ele não lutou né não precisou então eu acho que pro UFC é inteligente fazer isso de pouquinho em pouquinho com o Chimaev foi o que a gente falou ia ser uma puta luta legal pra cacete assistir mas talvez ia dar uma queimada de largada ali pro Bonico né mas enfim eu não entendi porque a posição do card mas eu acho legal ao mesmo tempo preservar a carreira do cara entendeu se eu jogar o cara na fogueira eu acho que ia dar merda entendeu uma hora ou outra ia dar ruim então é legal ele dar uma uma evoluída ou seja o North Country passou por isso né foi dando um pouquinho mais acelerado e aí ele engasgou e deu ruim é porque na verdade o North Country trouxeram o Brian Barbarena né porra foi o Barbarena não foi que acabou com a farra dele acho que foi acho que foi acho que foi o Mickey Gall também não foi o Mickey Gall que finalizou ele mas acho que o primeiro foi o Barbarena trouxeram aí olharam aquele porra deixa eu ver se eu não tô falando merda é eu tô tentando olhar também eu acho que foi ele foi a primeira derrota foi foi esse mesmo eu lembro porra pançudinho entrou aí vocês fizeram a puta de um countdown da família e ele não sei quanto ele porra seis anos de idade faixa amarela dando pirocóptero caralho a irmã também é sinistra o pai é sinistro o avô era foda o tataravô o cara que inventou as artes mas meu irmão caô do caralho e aí trouxeram o Barbarena o gordinho o cara pançudo porra descabelado descabelado todo esquisito eu lembro que eu vi entrar eu falei porra meu irmão trouxeram um vendedor de incenso aí pra lutar com o moleque meu irmão e ele batia no gordinho o gordinho não sentia o gordinho não sentia e o gordinho acabou com a festa e ali eu acho que o UFC falou caralho que merda fizemos um investimento do caralho nesse moleque aquele pé de passaporte dessa empadinha aí nós nos fodemos e eu acho que agora eles estão sendo mais cautelosos aí com o Bonico porque tá sendo feito muito investimento nesse rapaz né não e aí o Seja Norte ganhou e aí na outra pegaram o Mickey igual que tinha pouca luta também não era muito conhecido falaram vamos dar esse cara aqui e também não estudou direito e aí o Mickey igual finalizou também aí falou porra aí fudeu vamos mandar esse moleque pro One e foda-se ele e o karatê dele lá pra mudar exatamente pica e aí tivemos aqui né cara Armand Saruquian e Charles Dubronx cara luta eu apostei no Saruquian desde que anunciaram essa luta eu falei que na minha opinião o Saruquian seria seria vencedor por entender que ele tem que ele tinha um chão suficiente pra pra defender o jogo ofensivo do Charles ali por imaginar que ele conseguiria derrubar o Charles e ficar por cima batendo e por entender também que o boxe dele seria suficiente pra pra colocar o Charles pra andar pra trás então eu apesar de achar o Charles um excelente atleta eu não tenho como você não achar o Charles um excelente atleta e é um outro cara que tem uma história que eu acho muito maneira porque é outro cara que se reinventou né entrou no UFC ali e tomou uns cacete porra inclusive perdeu umas lutas ali que tu viu que se entregou psicologicamente e depois o moleque volta batendo em todo mundo então tem que tirar o chapéu são poucos que conseguem se reinventar assim depois de do tipo de derrota dos tipos de derrota que ele que ele enfrentou mas esse moleque aqui é uma encrenca o Saru que é uma encrenca monstruosa monstruosa um aluno meu já foi vítima dele lá antes dele entrar no UFC e meu irmão eu fiquei impressionado com a velocidade desse moleque meu irmão esse moleque tem uma velocidade absurda é um moleque pequeno pra pra peso leve pra caralho muito pequeno mas um gás infinito uma velocidade absurda e meu irmão eu vou te falar é eu acho que ele bate na tipo assim se ele pegar o Makachev de novo agora eu acho que é um jogo diferente sim eu acho que é uma luta a mais difícil eu acho pro Makachev hoje em dia eu acho que é essa porque na outra já foi pau pau e ele pegou a luta em cima da hora então eu acho que é difícil eu ainda não consigo ver o Makachev azarão mas é difícil é uma luta embaçada tanto é que pra mim o Armand não perdeu do Ganro a decisão ali não sei é discutível é discutível então é bem embaçado mas nessa luta eu fui de Armand também junto com as bolsas muita gente não gostou eu vi que teve vídeo acho que foi do próprio Vitor Miranda eu gosto muito do Vitor não tenho nada contra o Vitor pelo amor de Deus converso com ele mas eu vi o vídeo dele de análise no canal do UFC e é o que a gente falou é o UFC Brasil ele não pode falar ali que o Charles não é favorito então o foco é mais falar do Charles as qualidades só que não falou o Ground and Pound e o controle e as quedas que é o anti-jogo pro Charles entendeu então eu entendo que a galera quer ouvir e vai elogiar porque ela tá ouvindo que o cara tá falando que ela quer então a galera entrou no vídeo viu a análise dele e falou não é isso e tal só que quem acompanha o Armand sabe que o buraco ia ser embaixo e é o que eu falei pro pessoal falei gente vocês tem que entender o seguinte tem uma profissão que se chama odd maker esse cara ele é especialista tem vários em vários esportes mas o cara a profissão dele é estudar tudo pra fazer as casas de apostas ganharem dinheiro e eu falei se esses caras estão botando que o Armand é muito favorito contra o Charles não é à toa eles podem errar obviamente todo mundo é ser humano mas quando você vê uma diferença dessa você tem que parar e olhar o que tá acontecendo então eu fiz um vídeo só falando do jogo do Armand que eu falei pô quem é o adversário do Charles a galera gosta desse tipo de vídeo chama atenção e aí eu mostrei o jogo o cara é bom na trocação o cara é rápido o cara tem bosquedas o cara tem bom domínio o cara tem um ground and pound absurdo quando ele pegou o Joel Álvares lá quase matou o cara então eu falei o Charles já perdeu pra lutadores desse tipo que controlam por cima que tem bom ground and pound quando o Charles pega caras que se defendem bem na luta agarrada o Charles tem dificuldade de finalizar mesmo ele sendo um puta finalizador não é todo mundo que ele pega por isso inclusive que o Mahashev também achava que o Mahashev venceria porque o Mahashev também se defende bem então eu não enxergava realmente a vitória do Charles e pra mim se ele vencesse ia ser na trocação ia acertando ali uma mãozada que ele tá realmente com poder de nocaute grande mas achava difícil porque o Armand aguenta a pancada ele tomou o golpe limpo ele tomou a mãozada do Charles ali que dá uma balançada mas aguentou então foi uma luta dura o Charles bateu na trave em algumas finalizações mas não dá o jogo não casa não casa não casa não casa sabe o que tu falou esse negócio de odds aí cara o Zulu gosta muito de ver odds e uma coisa que é curiosa sabe que eu não vejo eu nunca sei quem é favorito quer dizer eu imagino mas eu nunca vejo odds primeiro porque assim eu não tenho o costume de apostar em aposta quando eu participo participo de bolão e segundo que eu evito ver pra não pra não enviesar minha leitura sabe sim 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 mas isso que você falou faz sentido pra caramba tem ninguém que é especializado nisso e que se não souber fazer direito meu irmão é muito dinheiro na mesa mas avaliando única e exclusivamente tecnicamente a luta e é uma luta que invariavelmente ia cair na parte de luta agarrada na minha opinião eu via esse moleque bom o suficiente pra frustrar o jogo do Charles de chão e foi o que aconteceu né cara e digo mais eu acho que se esse menino lutar com o Charles 10 vezes eu acho que ele ganha 9, 8 sabe é assim ah porque o Charles errou não é porque tem coisa que o jogo não casa não casa no que o Charles é bom esse moleque tem um antídoto no que esse moleque é bom o Charles não consegue segurar não casa não casa não casa o Charles podia até ah o Charles deveria ter feito isso deveria ter feito aquilo mas não casa eu acho que esse moleque pro Charles é uma encrenca eu acho que por exemplo tem outros caras que seria que o Charles ganharia e que possivelmente ganhariam desse garoto mas nessa luta em si meu irmão é o moleque eu acho que ele ele subestimou no começo ali a entrada ele quase ficou no pescoço quase ficou quase o triângulo de mão ali no terceiro round não tava encaixado ali foi ali o Charles é tão malandro malandro tipo de experiente que ele viu que não tava encaixado em vez dele ser um outro cara com menos experiência soltava e ia tentar marretar o Charles ficou ali pra tentar roubar um round dizendo tipo querendo mostrar terminei bem é me dei bem muito malandro muito malandro experiente pra caralho né mas não tava encaixado o triângulo de mão não tava em momento algum levou risco de fato agora a guilhotina tava sim encaixada só que esse moleque meu irmão esse moleque é um terror esse moleque é o diabo da Tasmânia é foda tá muito difícil mesmo pro Charles e agora né cara o Charles vai se distanciando cada vez mais da sonhada revanche contra o Makashev né cara ele que porra teve aquela situação do olho lá não sei o que e aí depois ninguém foi entrando na fila foi entrando na fila veio o Matheus Ganrou veio agora tem esse moleque aí tá complicado tá cada vez mais complicado pro Charles e o episódio do Parupim ali o que que tu achou? cara então eu nesse podcast que eu faço com o Rafa de segunda o Parumpa entra lá uns 30 minutos a gente troca uma ideia né e ele foi falando pra gente que a galera tava atacando pra caralho ele no Instagram você é antipatriota enfim é tudo aquele nível de ofensa irracional que não faz o maior sentido que o cara é um treinador profissional de uma academia nos Estados Unidos e ele vai ter atleta assim como ele tem brasileiro campeão graças a ele com a ajuda dele a gente tem um campeão aqui mas ele treina outros caras de fora então ele foi xingado pra cacete ali pelo que ele foi falando e na hora que eu vi a reação dele ali eu na minha cabeça veio isso eu falei ah ele tá fazendo esse sinal pra galera que foi xingar pra cacete ele não foi pra torcida no geral e não foi pro Charles a gente falou ah puta desrespeito com o Charles eu falei caralho ele tava abraçando o Charles depois da luta deu água na boca dele passou a mão nele o caralho lá ficou porra com a irmã trocando ideia os três então tipo não foi pro Charles não foi pro Diego não foi pra chutebox não foi pros fãs em geral do Charles foi pros fãs que foram atacar ele xingar ele e aí ele fez aquela teve aquela reação e eu não condeno ele por ter feito aquilo porque a gente que tá aqui na internet tá sujeito a ficar tomando pedrada e crítica de quando a crítica tem fundamento você beleza faz parte ninguém é perfeito agora você tomar pedrada de graça porque você tá fazendo o seu trabalho porra não dá então eu acho que é natural ele responder ali e aí eu até falei no meu vídeo eu falei da situação e falei se ele quiser depois se pronunciar e falar sobre o assunto aí é com ele sabe eu acho que ele não está errado eu acho que ele simplesmente devolveu a raiva que ele tava sentindo ali das ofensas entendeu mas o mais irônico pra mim é o miojo que aí eu fiquei puto na live ontem eu vou falar aqui de novo é o miojo que xingou a galera que foi cobrar ele que ele não bateu peso que ele falou que todo mundo era um bando de fudido que não tinha mais o que fazer criticando que ele não bateu peso que ele ganhava em dólar e o caralho ele falar e tem um comentário mais curtido lá fala que o parrumpinha foi despeitoso que ele não é mais despeitado no Brasil aí eu falei porra pelo amor de Deus né você não ganhou nada no UFC você tacou pedra em fã que foi simplesmente te cobrar que o fã tem direito de cobrar ainda mais quando você não é profissional de bater o peso porque tá errado caralho você assinou o contrato você é obrigado a bater peso então se você não fizer a sua obrigação você vai ser cobrado entendeu não tem jeito e aí o cara tacar pedra em todo mundo eu não gostei assim tipo da postura quando ele fez isso que eu até postei nos stories o caramba ali mesmo eu não usando muito o Instagram e aí eu acho que ele fazia isso com o parrumpa ali foi tipo é que ele é da equipe do Charles eu entendo ele ter sido ido mas foi o que eu falei se ele tivesse dois neurônios ou um pouco mais ele tinha visto que ele não fez aquilo pro Charles foi pra quem atacou ele entendeu só que infelizmente a massa da galera vai no pensamento que a gente chama de primeiro nível né a galera não tenta entender o porquê o cara fez aquilo a reação instantânea é o que é esse velho começaram a xingar o cara de velho esse anão esse não sei o que e começou a tacar uma de pedra no cara entendeu e aí isso na verdade só ajuda o ponto do parrumpa que é o que eu estou respondendo a ofensa gratuita que foi feita então eu torcia pro Charles eu gosto do parrumpa mas eu torcia pro Charles agora porque o cara fez um sinal ali pronto eu vou descredivizar ah vamos sabotar o Pantoja ah porra gente pelo amor de Deus isso aí é uma uma imbecilização da de forma geral né cara o público hoje tá muito imbecil em relação a tudo em relação a tudo tudo e essa essa postura aí desrespeitosa assume assume todas as esferas tudo que é esporte é porra toda parece que a gente conseguiu é tornar o MMA uma parada mais irracional em relação a torcida do que o próprio futebol né cara é muito doido né e vale pra qualquer assunto exatamente pra qualquer assunto que nem você fala de política política virou a mesma putaria política futebol MMA é tudo no Brasil hoje é 880 se você não tá no extremo daqui ou no extremo daqui você é um imbecil seja na política seja no futebol seja no MMA e as pessoas não tem mais essa paciência de ouvir e de pensar entendeu é pega uma informação pronta da transmissão que a gente falou da mídia ou pega uma notícia aqui ou fake news de whatsapp e pronto ah isso aqui é verdade e se você falar o contrário ou você tem que morrer ou você vai ser xingado ou eu vou sabotar seu lutador tipo as pessoas precisavam respirar um pouco e começar a pensar a ser crítico né porque foi o que você falou isso atrapalha o esporte o Brasil tem atleta bom pra cacete tem tudo pra continuar sendo a melhor potência do esporte só que e a gente já enfrenta um monte de problema aqui né por exemplo você tem evento e existem vários outros eventos porra é difícil você pagar uma grana legal pra lutador o imposto é alto pra cacete você ter uma estrutura você seguir todas as regras você ser um cara que segue o que tem que ser seguido que você não vai fazer nada de errado é um custo do cacete então é complicado a gente já conseguir evoluir sabe e as pessoas ainda jogar contra fica difícil né é uma doideira eu acho só que o único mole que o Parrupinha deu é de dar voz e dar não dar voz na verdade de dar atenção pra pra internet porque assim porra tá num estágio já cara eu sempre falo pros meus atletas cara se vocês pararem pra ler comentário vocês vão se fuder de uma forma ou de outra porque quando vocês estiverem ganhando os caras vão fazer você acreditar que tu é o super homem que tu é fodão que tu é o cara que tu não precisa mais treinar tanto que tu é invencível e na hora que tu tomar um cacete essa mesma galera que tava falando isso ontem no dia seguinte vai falar que tu é uma farsa que tu é uma merda que tu é um lixo que tu tem que abandonar a carreira que tu tem que ser uber que tu tem então assim é internet cara pra você pra quem se você não tiver a tua cabeça muito blindada no sentido de você ser indiferente ao que você lê não é pra tu não é um lugar pra tu tá lendo comentário pra tu tá lendo porra nenhuma então assim o Parrupinha é um cara da antiga meu irmão não tem o que tu falar do trabalho do cara o legal de você trabalhar em esporte de alto rendimento é o seguinte teu resultado fala por você certo e até na vida mesmo cara tu é bem sucedido o cara vai falar o que? que porra ah não o Vini tem um porra teu canal é uma merda tu não entende porra nenhuma teu canal tá bombando cara entendeu teu canal só cresce tá porra centenas de milhares de inscritos e o caralho esse é o resultado o cara não tem como brigar com o resultado milhares de visualizações dos teus vídeos o cara o cara não tem como brigar com o teu resultado ele pode falar o que quiser então assim eu acho que o Parrupinha não precisava descer no nível dessas provocações sabe porra o cara é um treinador de renome fez campeões faz campeões vai seguir fazendo campeões e no final das contas neguinho pode gostar ou não gostar ontem ele acabou ali ele foi tomar o chopp dele comemorando que eu conheço ele ali porra entendeu tava feliz da vida e hoje é o seguinte ele é treinador do cara que bateu no Charles pronto caixão e vela preta ele não precisava descer esse nível e se expor dessa forma e o pessoal que tá xingando é a molecada nova que não sabe assim o histórico do cara o Parrupinha ele foi um competidor de jiu-jitsu vem de uma escola muito respeitada no Rio o cara que porra tá há décadas dentro dessa porque neguinho não tem de idade e o Parrupinha tem de artes marciais então é complicado tu ver essas críticas aí mas é aquele negócio a internet é isso aí tá aí pra galera pra galera falar quem tá no ponto de ser tem aqueles que criticam e tem a galera que trabalha que são os alvos das críticas você que que é o alvo da crítica tu tem que ou se blindar ou simplesmente não acompanhar porque senão tu vai enlouquecer mesmo e vai dar bom dia pra cavalo não tem jeito agora em cima do que tu falou aí deixa eu aproveitar pra fazer o anúncio aqui hoje às 21 horas Vini eu vou fazer uma uma live lá no Instagram junto com o Rafael Bach que é o que promove aquele evento promovir aquele evento Number One Muay Thai que é o evento que mais paga no Muay Thai no Brasil e a gente vai tu falou do meu evento ali da dificuldade de pagar bem a gente hoje vai anunciar oficialmente a fusão das nossas organizações do Asper FC com o Number One Muay Thai passamos agora a operar sob a marca Aspera N1 e vamos fazer GP's começando já em junho GP's de Muay Thai e MMA pagando entre 50 e 100 mil reais pro campeão em dinheiro mais participação de pay per view então na última edição do evento do Rafael teve teve atleta que tirou só de pay per view 15 mil reais então tu vê aí que a gente vai vai pagar as maiores bolsas que já foram pagas aqui no Brasil 100 mil reais porra dinheiro pra caceta né cara pra molecada que tá pra quem não tem noção que tá ouvindo você falando isso eu tava treinando aqui na Team Nogueira da Zona Sul de São Paulo agora que eu parei um pouco tô só na musculação mas eu fiquei treinando anos né e assim mestre meu tem de vários níveis né cara que o Fernando Santo Forte foi campeão no KSW lá Fernando quando tu chegar na academia tu fala assim ô Santo Forte o brigadeiro falou que eu te dar um beijo na bochecha eu gosto muito dele tá Santo Forte eu trabalhei trabalhei bastante com ele empresariai várias lutas dele fui empresário dele por um bom tempo e é um dos caras mais sujeitos homem que tem no meio da MMA MMA vocês olham aí ah todo mundo lutador brabo maioria maioria é prostituta no que eu digo de valores tá maioria é vagabundo maioria é caloteiro maioria é prostituta maioria não tem palavra por isso que eu falo MMA esquece esse negócio de valores honra respeito lealdade osso mexe porra nenhuma maioria da galera que tá no meio do MMA eu incluo tudo treinador atleta promotor de evento mídia o caralho maioria é prostituta eu falo isso aqui e foda-se quem não gostar santo forte é uma das belíssimas exceções que nós temos cara sujeito homem sujeito homem honrado meu irmão cara de palavra não só comigo como com um monte de gente tu vê é que o cara que é safado ele é safado com todo mundo e o cara que é honrado é honrado com todo mundo exatamente como eu sempre critico a vagabundagem que tem no meio do MMA essa prostituição toda eu tenho que dar aqui também os créditos a quem é de verdade Fernando Santo Forte brabíssimo tanto como lutador e como pessoa também um cara que eu gosto muito desculpa te interromper mas eu tinha que não tranquilo inclusive sofri bastante em sparring com ele imagino puta que pariu pequena criança nossa tomei um chute rodado já que eu caí no chão fiquei lá cinco minutos pra levantar é um caralho mas porque também não tem cara grande que nem ele porque eu sou alto então a gente conseguia fazer um pouquinho mais legal pra ele quando eu era com os outros alunos ele não conseguia fazer tanto então eu pagava o pato quando ele queria se soltar era eu que tava apanhando lá mas enfim tem outros professores e assim eu já ouvi de professor que eu perguntava eu falei pô e aí você vai lutar você vai competir porque eu sou um atleta profissionais e tal e os caras falaram pô eu ia lutar no evento tal mas me ofereceram 800 contos aí eu falei é sério? aí eu falei cara 800 contos se você tomar uma porrada bem dada ali você não paga remédio porra pra dor depois você não paga uma consulta você não paga um exame porque assim não é o UFC onde o UFC vai bancar alguma despesa pra você de quem você é e aí quando os caras ganham bem vai ganhar do que? 2 mil ali não sei o que nem isso né cara nem isso o cara ganha de premento ou o cara ganha roupa é é o que a gente tava falando ali um pouco mais atrás na live aqui né cara o cenário nacional de MMA é terra arrasada não tem evento e aí se não tem evento você não consegue estimular a molecada nas academias pra se dedicar a isso né então aí você não consegue oxigenar a produção de atleta e aí meu irmão tu vai vendo muita gente que tem talento que poderia chegar longe morrendo pelo caminho então é uma pena mas vamos tentar fazer uma uma diferença aqui com o Aspera N1 na época que eu que eu rodei o Aspera FC pelo Brasil a gente conseguiu revelar muito atleta teve muito atleta Marina Rodrigues é uma que passou pelo Aspera né vários atletas aí que estão no UFC hoje passaram pelo Aspera foram revelados ali e a gente vai fazer esse trabalho agora pagando pagando uma bolsa muito boa e fazendo o seguinte também um plano de carreira pros atletas que a gente alguns atletas a gente vai assinar exclusividade já tô até aqui fazendo um anúncio e vai trabalhar a carreira desses atletas aqui no Brasil também ajudar e botar pra ajudar botar pra fora e a gente vai trabalhar com algumas regras diferentes Vini eu queria a sua opinião por exemplo a gente vai ter eventos de Muay Thai de MMA lógico e de grappling né no Muay Thai no MMA a gente vai trabalhar com open score ou seja a cada round aparece no telão quem foi o cara que ganhou o round e aí a audiência já sabe o próprio atleta já sabe né outra coisa que a gente vai fazer é pesagem no dia duas horas antes ou seja todo mundo vai lutar no peso que tá nada de ficar cortando o peso pra poder prolongar mais a carreira do atleta e tirar esse estresse todo que os caras ficam eles ficam focados 100% na perda de peso que é uma merda né e aí depois eles vão se focar na luta é uma foda isso né cara é um estresse muito foda e é dessa forma e outra você consegue dar um dinamismo eu fiz o Sicário MMA fiz seis edições em Curitiba todas com pesagem duas horas antes do evento o Carlos Leal lutou um monte de cara brava lutou cara o nível das lutas lá em cima porque tá 100% é como se estivesse fazendo um sparring na academia tu tá 100% né cara então isso a gente vai fazer e tem várias novidades que a gente vai anunciar hoje em relação a regras então a galera quiser acompanhar 21 horas vamos fazer essa live lá no meu Instagram que tá aqui embaixo e a transmissão dos eventos vão ser aqui no canal Osso também tá bom vamos passar aqui agora pra essa aqui Vini Max Holloway e Justin Gaeth ganhou inclusive Fight of the Night e performance caralho Max Holloway só de bônus levou 600 mil dólares né meu irmão é e merecido né porque puta que pariu meu irmão o cara conseguiu puxar um nocaute faltando um segundo pra acabar a luta e contra o Justin Gaeth né e o mais impressionante na verdade é que o Holloway tava dominando a luta né eu achava que esse eu errei tá esse eu errei eu fui de Gaeth eu achava que o Gaeth ia ganhar na decisão mesmo sendo difícil ganhar na decisão do Holloway mas porque o Holloway eu acreditava que não ia ser nocauteado porque ele nunca foi só que o Gaeth ia causar mais dano e pelo dano ele poderia ganhar na decisão mas no fim o Gaeth tomou um chute ali numa bobeira que ele deu que ele tem aquela mania de jogar a cabeça pra baixo quando ele tá se aproximando demais e tomou uma pesada no nariz e o nariz dele já não é muito bom e aí quebrou o nariz aí tomou a dedada num olho e outra dedada num outro olho aí fechou o pacote e atrapalhou demais ele não tô dizendo que foi só por isso que ele perdeu né, lógico mas ajudou né realmente ajudou o Holloway né, atrapalhou o Gaeth e aí o impressionante que eu ia falar é que no final da luta o Holloway tava com a luta garantida todo mundo sabia que era pra ele ele foi pro centro e falou bom, já que é BMF vamos mostrar quem é o mais brabo ele apontou e falou vem aqui vem pro meio o Gaeth foi e os dois levantaram a guarda ali e falou vamos trocar a porrada e começou a briga de bar doideira abaixa a cabeça e bate só que aí ali era loteria total não era nem questão de mérito ali é loucura então entrou a mão usada no Gaeth e o Gaeth cara, caiu de cara apagado então o Holloway foi brabo de subir de categoria ele bateu no Gaeth que é um cara que pra mim é o maior punch do peso leve é um cara que é porra é bizarro é muito aguenta pancada enfim é um cara muito bom e ainda conseguiu no último segundo criar aquele entretenimento todo de ainda conseguir o nocaute então assim ele merece pra mim os 600 mil dólares ali que é muita grana pra esses caras porque muita gente às vezes vê luta de boxe e fala não, grana é o que o cara 15 milhões mas cara pra esse cenário pra esse esporte 600 mil dólares é bolsa que campeão às vezes não chega a ganhar ele não ganha então porra eu achei bem legal e eu fico feliz pelo Gaeth que ele ganhou o bônus também pela luta da noite porque porra ia ser uma puto sacanagem o cara deu a vida na luta ali e se o cara não ganha o bônus porra ia ser muito sacanagem então pra mim a melhor luta de evento e ah sem dúvida lutão eu no meu palpite eu falei que eu achava que o Holloway ia vencer pelo volume de golpes eu achava que ele ia conseguir porque assim vamos lá se fosse uma luta pra descobrir começo de carreira porra buscando ganhar o Gaeth poderia ganhar usar o wrestling e tudo e ganhar essa luta com mais tranquilidade agora era certeza que os dois vinham ainda mais por BMF era certeza que os dois vinham pra trocar pau ou seja luta estratégica esquece não vai acontecer então tira a parte técnica do caminho vamos avaliar só porradaria e brabeza eu pensei que o Holloway ele ia conseguir impor e colocar mais mais volume então eu achei que a vitória viria pra ele e palpitei nele mas eu não imaginava um nocaute e realmente aquele rodado ali que pegou no nariz do Gate logo no final do primeiro round mudou agora o cara é muito brabo o cara tomava dedada em vez de ficar os cinco minutos não, não, não tô bem tô legal vem aí tomava outra não, não tranquilo vambora vambora quebrou o nariz quebrou o nariz ele botou a mão assim na apertada sentou lá e é isso aí não, o cara é muito brabo muito casca grossa compadre e aí porra aí meu irmão que luta porra sensacional agora o que a gente vai esperar do Holloway agora cara será que ele meu irmão vai entrar no bolo da 70 se entrar no bolo da 70 o Charles se fudeu quer mais um pra furar fila então ele pediu meio que o Topuri ali na entrevista ele falou do Topuri e tal que queria e mostrou a cara do Topuri com uma cara meio de de bunda ali não sei se ele não tava entendendo não gostei muito dessa ideia porque assim a gente tava falando que tem caras que nunca vai ganhar do outro na questão de estilo e o Holloway é um cara que tem a kriptonita que é o Volkanovski não adianta ele não consegue ganhar do cara só que o Holloway é bom pra cacete muito bom o jogo dele contra o Topuri que é box e bate forte isso aqui casa pro Holloway eu não acho que o Holloway vai ser nocauteado ali nas mãos dele e pelo contrário o Holloway tem volume tem a distância tem experiência então é um cara bom pra ganhar do Topuri mesmo então pode ser que ele desça ali eu acho que seria uma puta luta mas eu gostei da performance do Holloway porque quando ele lutou e perdeu do Poirot no peso leve eu falei pô não gostei do Holloway nessa categoria acho que é melhor ele ficar embaixo mesmo só que dessa vez ele meteu um shapezinho né tava mais largo ali tava mais forte o punch tava melhor porque nocautear o Gate bem difícil e ele conseguiu machucar não só nocautear ele machucou o Gate bastante e nem se machucou ainda saiu intacto então eu assim eu gosto tanto dele e acho que ele foi tão bem que se ele ficar no leve eu acho legal se ele voltar pro PN eu acho legal entendeu eu acho que ele entrega ele entrega dificuldade no peso leve se ele quiser ficar e eu acho que ele leva dificuldade pro Topuri inclusive até pro Volkanovski porque o Volkanovski começou a dar uma caída então sei lá eu não acho que o Max Holloway caiu de rendimento apesar das derrotas eu acho que ele ainda tá bem então eu acho que o mais justo pra ele seria disputar o cinturão contra o Topuri né eu acho que seria legal mas o Volkanovski também fez muito pela categoria então também é sacanagem não dá chance pro cara então sei lá o que que vão fazer né sei lá meu irmão agora eu acho que eu acho que o UFC botaria ele com o Topuri porque pro UFC é muito mais vantajoso dele como campeão do que o Topuri né sim então eu acho que faz muito sentido ainda mais agora que ele pega o BMF Belt né que é porra sei lá agora eu acho que é uma luta ruim pra caralho pro Topuri mesmo e aí tivemos essa lutinha aqui amarrada que eu eu acho que não não surpreendeu ninguém pelo menos eu eu acho que a que a o Eliseng tá um nível acima e não não entendi essa porra dessa luta eu teria jogado essa luta sei lá meu irmão pra semana que vem quer dizer no próximo evento qualquer outra porra mas cara eu não entendi sem sacanagem eu não consegui entender tu fazer um UFC 300 uma edição histórica dessa e tu colocar duas chinesas pra lutar no Comey Event cara uma porra de uma luta que ninguém queria ver na verdade assim não interessa ninguém uma luta que tava na cara que ia ser o que foi sei lá compadre eu acho que os caras estavam na cabeça com o Eliseng e Ioana que foi uma luta do ano e foi uma puta luta porque a Eliseng quis trocar porrada a Ioana já não tava no Prime então meio que equiparou o nível e foi uma puta luta e aí acho que eles pensaram tipo assim a Yan Xiaonan tá bem e tal só que a Eliseng ela foi inteligente ela falou pô teve um lapso ou outro da Yan Xiaonan de risco aí o Eliseng falou opa eu vou fazer a luta segura sou campeã vou perder o meu cinturão sou besta aí foi pra luta agarrada e ficou a luta inteira dominando e controlando então não teve graça a luta pra um FC300 não tô falando que a luta foi ruim nem que as lutadoras são ruins mas pro entretenimento pra graça pro FC300 pro porte pra penúltima luta tinha que ser porra acabou de acontecer Holly e Gate aí você você bota as duas pra fazer luta agarrada de 25 minutos entendeu então eu acho que também não contribuiu muito pra graça ali claro que tecnicamente as duas foram bem e tal mas ali a gente não quer só técnica a gente quer o FC300 a gente quer guerra a gente quer sangue a gente quer gritar e porra não queria aquilo ali então acho que deu uma abaixada na empolgação a caceta e a o Eliseng é muito braba né cara ela é muito braba porra nessa categoria e peso palha é complicada complicada meu irmão ela é bem completa ela é boa em tudo ela é até boa em tudo forte pra caceta meu irmão um gás absurdo que não consigo entender que porra essa que não cansa é loucura é loucura e tem ódio do mundo né cara esse pessoal que vem porra chinês porque assim esse pessoal o que acontece a galera talvez não saiba o que tá acontecendo na China não tô falando de política não falando de arte marcial tá tendo um estímulo tão grande a prática lá eles tem eles tem diversos campos de de órfãos agora como é que tem tanto órfão aí já é papo pra um é pra um outro vídeo né mas tem bastante órfão lá eles tem diversos campos de treinamento de órfão que ele bota esses caras pra treinar essa molecada pra treinar e tão trazendo muito wrestler do Daguestão da Chechênia e aí vão lá e fazem esse cross com o pessoal que é do boxe chinês ali do Sandai e tudo e já tão fazendo isso ó há muito tempo eu sei porque o primeiro atleta da Mongólia que é da do Tibete que entrou no UFC foi eu coloquei o sumo da RG que inclusive foi ranqueado ali peso peso palha ali e ele veio de um desses campos de eu inclusive vendi ele pro UFC com essa história ah o cara vem do campo de de órfão não sei o que e ao longo do tempo conversando com ele ele foi me contando que tem diversos desses desses campos de treino onde os moleques ficam literalmente treinando o dia inteiro era boxe chinês era não sei o que e agora de uns anos pra cá tão trazendo esses wrestlers do Daguestão lá então meu irmão os caras tão produzindo muita encrenca lá então agora tu imagina os caras são órfãos porra num país que tu não tem muita liberdade que é tudo meio como uma merda os seus gurus são os caras que vem do Daguestão que são os caras que odeiam a si próprio também já tem ódio no coração pra caralho e meu irmão só treinando tu se liga na quantidade de encrenca que vai vir de lá fodeu meu irmão e a disciplina né porque porra você pega praticamente qualquer coisa que você vai ver chinês fazendo japonês fazendo os caras fazem perfeito tipo assim você vê eu vejo vídeo de escola da China de Kung Fu a sincronia dos caras você fala cara é o circo de solé isso aqui que tipo os caras são muito assim como o próprio povo da questão russo né eles tem uma disciplina diferenciada um psicológico de botar na cabeça eu vou fazer e não importa o que custa né meio que a gente aqui no Brasil não tem tanto isso né tem exceções mas geralmente você encontra uns atletas mais oba-oba mais festa não gosta de treinar né e não tem tanto essa mesma cabeça né então é o que você falou pegar esses caras que não tem nada e é órfão que tá numa situação ali do tipo ou eu vou ser bom nisso ou eu tô fodido na vida entendeu você bota o cara contra a parede aí você tem esses caras que a gente tá falando né não e o cara que hoje é o responsável pelo o head coach lá do UFC PI lá da China é o Dinama Singer que foi do Ultimate Fighter e tudo e eu conheci ele quando eu morava na Inglaterra ele ia lá pra minha academia pra fazer minhas aulas tinha um bom tempo fazendo aula comigo lá a gente ficou muito amigo e ele me passa direto como é que é a parada lá e é sistema de internato cara é sistema de internato eles abrem seleções o UFC PI ele faz ele abre a seleção dentro da China toda ele faz em diversos camps diferentes eles pegam os melhores internos na porra do UFC PI o cara tem toda a estrutura de acompanhamento tem um nutricionista full time preparador físico full time fisioterapeuta full time e tem mais o corpo de treinadores e os caras ficam internados pra sempre treinando pra caralho é irmão pra viver isso pra viver isso entendeu então é muito doido é muito doido não dá pra competir com esse e outra como você falou já tem um aspecto psicológico que é diferente eles são muito focados então é difícil tu competir aí tu pega aí um moleque aqui que porra é praia noitada piranha é porra não sei o que aí pagode aí treina duas horas por dia acha que tá treinando pra caralho entendeu aí tá treinando aí sai aí já porra chocolate coca-cola porra tá sem suplemento não vai treinar tô sem pré-treino não vou treinar entendeu aí fudeu meu irmão quando chega lá em cima o pau tora toma cacete mesmo o Torelli tá perguntando aqui a Ian apagou no final do primeiro round não deveria ter sido interrompida a Torelli ela voltou à vida na hora que interrompeu ela voltou e conseguiu levantar ou seja se ela não consegue levantar interrompi a luta mas ela conseguiu levantar sozinha então não interrompeu entendeu e a Willi Zeng pra mim dá a impressão que ela foi malandra ela deu uma espremida um segundinho e pouco a mais ali na hora que era pra soltar ela terminou de apertar no tipo vai que ela apaga aí eu ganho né aí o árbitro deu uma puxada no braço ela demorou um pouco aí soltou e aí a Xana tava quase dormindo ali tanto que ela levantou não sabia nem onde era o corner ela tava meio meio grogue mas a Willi Zeng foi ligeira porque ela sentiu que tava pegando né ela falou qualquer segundo aqui conta né vai que né mas a Xana voltou pro round e voltou bem né o que é bizarro né o cara quase dormiu e em um minuto já tá lutando bem de novo é um nível bizarro e chegamos então no main event Alex Poatan contra Jamal Hill eu achava que o Poatan venceria essa luta pelo seguinte é assim primeiro que puta momento bom que ele enfrentou o Jamal Hill né assim não tinha um momento melhor pra ele enfrentar esse mesmo atleta Jamal Hill é duro pra caralho mas porra o cara vem de uma recuperação de uma lesão séria que é o tendão de Aquiles é pela pela programação normal de uma recuperação de uma lesão dessa ele estaria pronto pra lutar lá pelo meio do ano e topou por conta do dinheiro é o UFC tava desesperado pra botar uma luta de peso nessa porra aí foi lá abriu a maleta pro cara o cara veio na maleta mas até pela carcaça dele dá pra ver que ele não tá no seu auge assim de preparação de é sempre um cara perigoso mas ele perdeu até de repente por conta da condição física da lesão e tudo ele não tá com o que poderia ter feito uma diferença não é diferença mas o que poderia ter acarretado numa numa melhor performance dele que seria o tempo de entrada e saída que ele faz muito bem ele entra bota a mão sai fora e ele não tá com a mesma movimentação que ele tem normalmente se valeu disso é um cara que faz uma leitura de distância muito rapidamente tem uma leitura de luta muito boa um cara na trocação ele tem uma visão uma inteligência muito grande mesmo ele sabe onde botar o golpe ele consegue enxergar onde tá a abertura e porra matou aquela pedra que ele tem na mão esquerda ali tu vê que não foi jogada ah vou jogar a caralho aqui pegando o tampo da cabeça não foi com o endereço certo né mas você achava que essa luta ia ser assim primeiro round como é que você via essa luta não então eu tinha ido de Poatan nocaute eu realmente achava que isso ia acontecer trocação né não tem como ali o Jamal provavelmente só ia trocar só que me surpreendeu ser o primeiro round porque o Poatan geralmente é frio é calculista vai na manha vai lendo a distância vai vendo os espaços e aí ele vai trabalhando vai construindo o nocaute pra ir nocautear né às vezes acontece lógico de nocautear no primeiro mas ele não faz questão de fazer isso então eu não achava que isso ia acontecer tanto que tinha uma promoção lá na na stake lá e e a promoção era nocaute no primeiro round pra triplicar o seu lucro só que eu falei bom os caras foram ligeiros porque não é sempre que ele nocauteia no primeiro né é difícil e o Jamal tem a distância boa e tal então na hora que aconteceu o nocaute logo de cara vamos dizer assim foi uma surpresa nesse sentido eu achei engraçado que até eu vi na transmissão gringo de Rogan falando né porque ele tava na frente do Jamal conseguindo fazer o Jamal chegar na grade e aí ele toma o golpe baixo e o Herbidin quer entrar pra interromper porque pegou né só que ele nem tira o olho do Jamal porque ele já tava achando a distância aí ele só bota a mão assim pro Herbidin nem olha pra ele né fala não 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 tá legal aí ele toca a mão com o Jamal e aí ele dá um passo o Jamal joga o direto e não acerta e aí o Poatan já porque eu não entendi porque que o Jamal ele jogou a mão esquerda e jogou a mão direita lá pra baixo né aí porra convidou né que aí o Poatan tirou a cabeça e cruzou que é o que ele faz todo treino que você vê no Instagram do Poatan é a mesma coisa tira e joga o cruzado tira e joga o cruzado aí o Jamal foi e deu presente jogou o golpe em reta abaixou a outra mão e tomou o cruzado e aí foi o pessoal tava até rindo né porque na hora que o Jamal toma o golpe ele olha pra cima e vira o olho né ele fica com uma cara ele meio que apagou né certeza que nem lembra cara que pegou na ponta do queixo mesmo primeiro que o Poatan ele bate ele projeta muito bem o ombro ele bota muito peso naquela mão é uma pedrada não é aquela aquele golpe que vem com com o cotovelho estendido nada é um cara que meu irmão bate pesado mesmo e porra bicho na ponta do queixo ali é é o apagador eu disjuntou mesmo não tem não tem caô agora é impressionante como é que o Poatan tem a facilidade de fazer a leitura da luta né cara de distância né o cara é muito bom em medir distância o cara é meu irmão e uma coisa que ele me impressiona muito que é o que a gente tava falando lá atrás do Popó no boxe ele olha o o cara no meio da luta ali ele vê direitinho onde é que tá a abertura ele vê direitinho uma coisa que eu gosto muito do Poatan no estilo de luta dele é que ele chama ele faz o cara queimar o golpe ele vai o cara queima o golpe ele oferece na hora que o cara joga o golpe ele joga pra trás ele faz o cara queimar e bota em cima cara é sinistro o cara pra fazer isso o cara tem que ter um QI de luta alto pra caralho não é não é só o cara ser bom tecnicamente o cara tem que ter um QI alto de luta tipo um Anderson Silva da vida um Adesanya um cara que é diferenciado mesmo ainda mais porque hoje a Mal tem estilo de lutar na longa né então o Poatan ele precisava chegar um pouco mais perto porque o forte dele é golpe curto é o cruzado é o principal golpe dele ele precisava chegar e aí o pessoal na academia aqui geralmente falava faz errar faz ele errar faz ele errar que é você ficar fintando vai vendo a reação do cara o cara às vezes começa a reagir só com o mesmo jeito aí você tenta dar o bote na falha dele e aí o Poatan teve uma leitura tipo absurda a gente vê lutador que luta 2, 3 rounds o cara não acha distância a luta inteira fica jogando golpe no vazio fica tentando se encontrar o Poatan simplesmente ficou olhando pro cara nem tirou atenção nem olhou pro Herbidin e já achou distância ele cumprimentou deu 2 segundos ele acertou o golpe então assim é um nível que pra mim é só realmente o Adesanya ali que tem nível técnico sabe tipo de entregar luta com ele na trocação eu não vejo ninguém favorito contra o Poatan não tem jeito só que aí a gente entra no tal Dan Kalev que a gente falou momentos antes né que aí é outros 500 se a luta acontecer aí é outra história é mas é aquele negócio né compadre o Poatan é legal ver essa trajetória desse moleque desse cara muito maneiro mesmo bacana demais o cara que eu gosto muito dessas histórias eu lembro até hoje quando ele foi lutar no Jungle Fight eu trabalhava com o Lucas e com o Stefano na época e aí o Lucas falou pô o maluco que é foda do Kickbox não sei o que vai estrear no MMA vamos ficar de olho pra de repente a gente pegar pra empresariar ele não sei o que falei vamos meu irmão aí ele estreou porra tomou nocaute não foi nocaute do que Moel Otoni né é aí eu falei caralho é esse aí que é fodão no Kickbox não sei o que não mas ele é foda eu falei porra mesmo o cara morreu rápido porra esquece ele esquece ele olha ele acho que foi deixa eu ver foi nocaute finalização no terceiro mas ele tava apanhando mas ele tava apanhando bastante no chão principalmente tava tomando bastante porra 2015 aí de lá pra cá meu irmão só assassinato porra esse é muito maneiro cara maneiro pra caralho essas histórias são muito legais mesmo no caso dele o cara ser campeão da trocação sendo alcoólatra tendo problema tendo vício bebendo uma garrafa de vodka por dia que é coisas que ele fala e aí ele se uniu ao Glover que também teve esse problema com álcool e tal então você vê a superação do cara porra o cara conseguir treinar render ser campeão com esse problema já é loucura total e aí quando ele conseguiu superar aí complicou é o que o pessoal fala oito, dez anos atrás o cara tava trabalhando numa borracharia aqui em São Bernardo acho alguma coisa assim e do nada o cara tá lá é tipo o Enganu que era morador de rua e passou seis anos era campeão do UFC é doido e pô até eu acho que essa característica dele de ser meio primeiro o fato dele não dominar inglês o caralho ser meio autista o caralho no que eu digo respeito assim de não não cresce muito o olho em glamour nessas porra eu acho que isso vai ajudar ele a ter uma carreira mais longa dentro do estrelato assim porque o o que desvirtua muito e o UFC é campeão de fazer isso o UFC ele acaba fodendo os próprios os próprios atletas no sentido de isso é uma coisa que talvez a galera não saiba também tá mas eu vou falar aqui foda-se também o UFC ele não ele não quer que você tenha uma ele quer passar por cima da relação do atleta com o treinador ou do atleta com o empresário por quê porque quem vai brigar pelos interesses do atleta contra o UFC é principalmente o empresário é tu que vai brigar com o UFC pro cara ganhar mais é tu que vai brigar com o UFC pro cara ter não pegar essa luta ou pegar aquela então o UFC ele tenta pegar você e tirar você dessa sua relação com teu treinador e teu empresário e colocar na relação mais estreita com a organização que aí tu meio que aceita tudo que vem então tu começa a ganhar e o Dana White começa a mandar jatinho te pegar pra jantar com ele aí te dá dá sacolinha com dinheiro de bônus né por fora te dá o caralho e isso cresce isso vai faz o cara ficar deslumbrado né e o fato por o Atan não ser muito adepto essas porras de glamour e o caralho pelo menos parece aparenta não se importar muito com essa coisa eu acho que pode pode fazer ele ele ter uma carreira mais longa ali dentro do UFC e eu espero que sim que é um cara merecedor né cara tu acha que tu acha que essa característica dele aí pode ser positiva pra ele Vini também eu acho eu acho porque ele ele apesar de estar ganhando muita grana e estar ali às vezes com um carrão ganhando um Rolex ou outro ele parece ser um cara que está numa fase da vida por já ter filho e filho já né mais adolescente ali e tal eu acho que é mais maduro né não tem aquele risco de ah vai sair atrás de um monte de mulher sabe ah vou pra festinha tipo não é a vibe do cara e talvez até o problema que ele teve com o álcool tenha contribuído pra ele ter mais ou menos esse comportamento porque eu acho que o álcool muitas vezes estraga a vida de atleta e das pessoas comuns também do cara acabar saindo pra uma festinha e beber aí o cara às vezes bebe aí vai fazer mais um monte de outras besteiras e isso às vezes vira um hábito pro cara de querer consumir e curtir o momento onde o cara sai da realidade vamos dizer assim né então eu acho que talvez a maturidade que ele tem de já ter tido outro esporte já ter tido sucesso já ter tido grana não tornou o UFC uma novidade pra ele entendeu porque ele já foi ele já era hall da fama virou hall da fama do Glory então ele já tinha aquela vivência toda ali então sei lá eu acho que a idade a cabeça dele a maturidade ajuda bastante quando o cara começa a curtir demais e muito oba-oba a chance de desvirtuar foi o que você falou porra seu contato com o Dana White o Dana White te dando presentinho o UFC ali em cima e tal não sei o que monte de mulher em cima porque porra o que deve ter de mulher que vai querer te sugar não só mulher mas qualquer qualquer pessoa no seu círculo ali né vai querer aproveitar e aí você começa a ter aquele problema né como você vai julgar quem tá com você por ser uma pessoa boa e que vai agregar pra você de quem quer te sugar entendeu então sei lá eu acho que o Potan tem essa característica que eu acredito e torço né pra que ajude ele até porque também ele já tá numa idade que ele não tem muitos anos né de rendimento entendeu então sei lá eu acho que a gente não vai ter esse problema com ele não ele parece um cara junto com o Glover né acho que o Glover também parece um cara centrado né centrado que é maduro que foca no trabalho entendeu então o importante é tudo pra desvirtuar né porque a velocidade que ele chegou no estrelato do UFC e ao status que ele tá é surreal o cara mas aí eu falo a importância de tu ter um guru nessa parada entendeu tem que ter o trabalho onde eu vejo muita gente falhando é quando o treinador ele se torna um torcedor do seu atleta entendeu e começa a falar tu é foda pra caralho tu é sinistro tu é o cara tu é não sei o que ele tira o cara da realidade o papel do treinador nesse momento do treinador que se coloca não o cara que é pago pra puxar manopla não o cara que tá ajudando a construção desse cara o papel dele nesse momento é de segurar a onda saber a hora de afastar o cara dos holofotes saber a hora de botar ele no holofote dar essa entrevista aqui não sei o que mas agora volta pra cá sai hoje não é dia de dar entrevista saber controlar isso e não deixar o cara deslumbrar tem que estar sempre puxando eu acho que o Glover até pela história de vida de ser um cara que foi sofrido pra caralho que demorou pra conquistar o que queria já tem uma certa idade também de ser bem experiente eu acho que o Glover tem um papel principal nessa de manter o moleque também com os pés no chão eu acho que é o papel do treinador o Torelli tá falando aqui que se o Poitam falasse inglês acho que seria estrela número um do UFC sem falar os gringos já tão amando ele você vê a torcida gritando por ele e tal e já tá dando uma ajuda eu acho que se falasse acho que ia ajudar ainda mais porque infelizmente tradução por mais que tenham excelentes tradutores não traduz exatamente o que o cara fala do sentimento que o cara bota ali então às vezes eu acho que atrapalha um pouco mas porra o Poitam ele criou esse personagem dele esse estilo ele é carismático não sendo carismático sei lá é bem estranho e a galera adotou então a brincadeira do chama por mais que eles não consigam entender o que o cara fala a galera começou a imitar o chama e tal então meio que a galera abraçou e dane-se o inglês isso é bizarro o cara virou uma estrela sem falar o inglês eu provavelmente ia potencializar mas é o que ele falou ele tem muita dificuldade para aprender e o foco dele não é esse por enquanto acho que quando ele se aposentar e tal talvez ele vivendo nos Estados Unidos comece a pensar um pouco mais nisso mas eu acho que ali ele não mostra também muito interesse em tentar ele já falou é difícil para mim você vê que o cara quando ele não está muito afim não está afim é foda depois eu vejo não está muito na vibe não mas é isso aí ô Vini deixa eu ter o teu recado para a galera obrigado pela participação foi um prazer enorme precisando estamos aí em qualquer momento e o pessoal que está assistindo quem não for inscrito ainda no canal do Vini se inscreve lá galera vale a pena fala o que tem que ser falado sem babação de ovo deixa o teu recado para a galera aí irmão eu queria agradecer o convite primeiro é uma honra porque eu já falei que já te assistia não só pelo seu canal que você fala de outras coisas que eu sei que tem muita gente que sempre mistura os assuntos e tal mas eu já assisto e principalmente também o conteúdo de MMA então queria agradecer o convite e o pessoal também que assistiu aí que acompanhou obrigado pela atenção de todo mundo e é isso para mim é sempre um prazer porque para mim é o hobby isso para mim não é trabalho falar disso conversar disso aliás o canal foi por isso porque tinha poucos fãs para trocar ideia então eu curto demais isso aqui então para mim é sempre um prazer obrigado a todo mundo e me segue lá me segue lá no YouTube eu tenho Instagram também de vez em quando eu apareço mas eu não foco tanto lá mas geralmente lá eu posto algumas coisas eu posto minhas cachorras que eu gosto de bicho tem cachorro tem papagaio então eu fico postando as coisas lá às vezes treino então é isso valeu brigadeiro tamo junto valeu irmão e galera hoje 21 horas aguardo vocês aqui no meu Instagram aqui para falar sobre um novo evento que vai trazer regras revolucionárias e pagar como ninguém pagou no Brasil tá bom obrigado a todo mundo todo meio dia tamo aqui esperando vocês grande abraço a todos e os os tchau 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 tchau